Ouvindo um hino nacional brasileiro ao tempo do império O hino da independência do Brasil Temos de fé, quem puder Já foi essa pátria, filho Foi contente, amante, gentil Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil Brava gente brasileira Longe vai, temos seguir Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ouvirão mais poderosa São poderes O Brasil Ouvirão mais poderosa Ouvirão mais poderosa São poderes do Brasil Brava gente brasileira Longe vai, temos seguir Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ouvirão mais poderosa Não tem mais Ou ficar a pátria livre 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 Ouvirão mais poderosa Amém. 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 Com grande satisfação, eu fui convidado para ser o mestre de cerônias, apresentar esse encontro monárquico e histórico pela sua realização aqui no nosso querido bairro do Paraíba, em São José dos Campos, agradecendo as autoridades que cederam os espaços, agradecendo aos organizadores, vamos nomear essas pessoas depois, e sobretudo agradecendo a presença de cada um, cada uma de vocês. Meu nome é Malcolm Forrest, como eu disse, e eu sou um amigo da Casa Imperial, dos nossos príncipes, colaborador e idealizador do evento, o do Programa Nacional, a Jornada dos Príncipes, que visa comemorar com dignamente, celebrar com muita alma, com muito amor, os 200 anos da proclamação da independência do Brasil pelo casal imperial, toda a Leopoldina, Amém. 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 Não é uma mera intenção nos seus valores, mas também é uma filosofia institucional. Prova disso é o que estamos presenciando aqui hoje. A nossa maior liberdade e autonomia dos nossos núcleos foi o que, sem dúvida alguma, nos fez capaz de realizar um evento como esse aqui no Vale do Paraíba. Então, acreditamos muito que a maior autonomia, a maior iniciativa das pessoas consegue, sem dúvida alguma, trazer inovações e fazer eventos imagináveis. Prova de outros exemplos, como o que foi dado aqui, são as uniões que o movimento tem feito com outras instituições. Além da união com o Instituto Burke, que está bem evidenciado aqui na entrada, temos também outras uniões, como uma união com o coral de postos de caldas, principalmente para abrir as do Ion Nacional. Temos a união com o autor do livro Parlamentarismo, sim, no Cripto Filho, Irascaba. E temos também iniciativas de indivíduos nos núcleos, tirando cada vez mais a atenção da liderança e transferindo para cada militante, para que cada um possa, através da sua iniciativa, trazer coisas novas e inovadoras para o movimento. Como, por exemplo, a professora Guacira, em São Paulo, que levou sua classe de alunos para a Casa Imperial, para conhecer Dom Bertrand, uma oportunidade rara que poucos aqui tiveram na sua escola. O professor Pina, de futebol, criou a Escolinha de Futebol Império do Brasil, que está fazendo um trabalho excepcional nas comunidades de São Paulo. E temos também iniciativas de valor humanitário, como doações de sangue, doações de alimentos, enfim, tudo que possa vir a ajudar a comunidade local, que é um espírito monarquista, sem dúvida alguma, de sempre fazer o bem ao próximo, independente se seja ou não monarquista, porque é isso que nós queremos no nosso povo. O que nós esperamos para o futuro é que, sem dúvida, além da união que estamos sempre trazendo, união entre os monarquistas, haja também uma maior difusão dos nossos princípios, principalmente a partir do interior, que é o que estamos presenciando aqui. E eu fico muito feliz e parabenizo todos aqui, porque em São Paulo nós não conseguimos juntar a quantidade de pessoas que temos aqui. Então, isso é um princípio que eu já citei aqui, que é a da autonomia. E temos também a união com a juventude em São Paulo, mas também em todo o Brasil, ela se foca em São Paulo, mas tem a intenção de expansão. Tudo isso está fazendo cada vez mais o nosso movimento crescer e ir para frente. E, sem dúvida alguma, vamos chegar em algum momento na restauração. O movimento, no geral, foi esse. Eu espero que tenha sido bem compreendido. E, antes de passar a palavra para os comprados aqui à mesa, eu gostaria só de fazer um adendo. Creio que muitos aqui já tiveram a triste notícia, já viram a triste notícia do que foi ocorrido em... Em Blumadinho. Em Blumadinho. Em Blumadinho. Obrigado. Em Blumadinho. E nós, do Nação Real, estamos fazendo uma... uma união com outros grupos monarquistas para arrecadação de fundos e de ajuda humanitária para as vítimas dessa catástrofe. Então, se não me engano, um shopping em Jacareí está tendo a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Mas uma ajuda que pode ser, talvez, muito mais efetiva é uma doação diretamente à Arquite Ossese de Belo Horizonte, que eles vão fazer uma atividade de promoção humanitária na região. Então, eu peço que todos vocês que puderem, que contribuam, vou estar passando depois o link e a agência, a conta corrente da Arquite Ossese para o Comprar de Tiago. E todos que puderem ajudar, por favor, contribuam, porque imaginem vocês, do dia para a noite, perdendo a casa soterrada por escombros de um crime ambiental e com a impunidade que temos aqui, nós sabemos que, provavelmente, se vier alguma restituição, vai ser muito tardia. Enfim, espero ter sido muito sucinto, agradeço novamente e vou passar a palavra aos companheiros. Parabéns, Federico Mazana, das suas palavras e ao seu apelo, também, à solidariedade, ao apoio. Gostei muito do que você falou, em certo momento, nós cremos o nosso povo, e a ajudar o povo, ajudar o próximo, é muito, muito meritório, precisamos muito. Bem, agora eu convido meu amigo, André Martins, que tem uma tese muito importante sobre o poder moderador. Por favor, André. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. É um grande prazer estar fazendo parte, hoje, desse evento, desse Encontro Monárquico, porque é uma coisa que eu amo muito e luto muito pela restauração do nosso Império do Brasil. Porque eu tenho certeza, eu tenho toda a convicção que o nosso ciclo de progresso, o nosso grande salto de desenvolvimento foi barrado, foi bregado com a proclamação da República. E a grande maioria dos brasileiros não sabe que isso aconteceu, não sabe por que isso aconteceu. Então, eu acho que a missão de todos nós, monarquistas, é esclarecer e explicar para todos os outros brasileiros o que nós perdemos com a queda do nosso Império do Brasil. E o poder moderador foi um tema que eu escolhi para a minha formatura do meu curso de administração. Eu queria provar com linguagem técnica para os administradores que o problema do Brasil é má gestão, má administração. E nada mais justo e nada mais eficaz do que poder moderador. Que é a forma mais eficiente, mais eficaz de gerar efetividade. Ou seja, de fazer o país desenvolver e crescer. Mas somente com a ajuda, com a existência de poder moderador. Mas muitos falamos de poder moderador, falamos de monarquia, mas muitos não têm noção do que é o poder moderador. Até bem, tem mais ou menos uma noção meio vaga, mas não sabe precisar exatamente o que é e quando começou. Para podermos entender um pouco do que seria o poder moderador, temos que recuar bastante no tempo, na escala da linha histórica. E eu deixo uma frase para vocês que é a seguinte. O problema com a verdade é que a história só é contada pelo lado que vence a guerra. O lado que perdeu, não sobrou ninguém para contar a sua versão dos fatos. E a partir da hora que nós pesquisamos, nós procuramos saber a verdade, vamos lendo documentos, mas documentos históricos mesmo, não aqueles adaptados para o século XX e século XXI, nós constantemente descobrimos que aqueles heróis que nós cultuávamos, na verdade, eles eram os vilões. E muitas vezes, aqueles que eram feitos de vilões são os verdadeiros heróis da história. Quem está estudando história, aí sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Eu também, em estudo de administração, como eu, verifico os fatos. Então, conferência ao poder moderador. O que seria isso? O poder moderador é um poder moderador, diferente da forma de república que nós conhecemos. Conhecemos república e conhecemos monarquia. Há uma coisa errada, uma ideia errada de que monarquia é coisa antiga e coisa do passado. E república é uma coisa moderna. Não. República é quase tão antiga quanto monarquia. República não é uma criação agora dos homens do século XIX e século XX. Ela é muito antiga. Se vamos estudar o início da república, nós vemos menção dela nos estudos de Platão. Mas ela é mais antiga ainda. República já é uma coisa contemporânea a Platão. República e monarquia... Monarquia é coisa mais antiga um pouco. Mas república remonta da época de Esparta e Atenas. Esparta e Atenas. Esse sistema república foi desenvolvido mais nessa época das cidades-estados gregas. Monarquia é uma coisa natural, orgânica. Ou seja, ela evolui, ela nasceu naturalmente. República é uma coisa inventada, imposta. Por que nós vemos, então, tantos jovens aqui, tantas pessoas aceitando mais o ideal monárquico? Porque a monarquia nada mais é que uma cópia do que existe no básico nosso, que é o núcleo familiar. Nós temos pai, mãe e filhos dentro do núcleo. Aquilo é um reino. E a monarquia nada mais é do que isso, estender esse reino para as suas adjacências. As monarquias nasceram já com o homem primitivo. Quando as pessoas começaram a se aglomerar em tribos para se defender e se proteger dos seus inimigos, eles viram que eram mais eficientes, conseguiram se perpetuar. À medida que essas tribos começaram a se unir umas com as outras, haviam certas disputas entre lideranças. E essas tribos, onde havia a disputa, ou seja, que foi instituída ali uma rápida república, que eles tinham que eleger um líder, enquanto elas estavam no processo de decisão de quem seria o líder, foram atacadas e extintas pelas outras tribos, que entenderam que era melhor ter um líder vitalício que seria escolhido entre aquele mais valoroso, aquele mais valente, aquele mais dedicado para formar aquela pequena nação, que por direito seria ele. Porque a partir da hora que você se dedica mais, você é mais sacrificado também, você e sua família. Então, nada mais justo que você seja reconhecido como o líder natural. Esse foi o início básico das monarquias. E a coisa foi crescendo ao longo das guerras. Na época de Esparta e Atenas, surgiram as repúblicas, onde o líder era escolhido através de voto. Mas não voto da população, não. Voto de uma parcela. Temos dois exemplos disso. Esparta e Atenas. Muito do que chega para nós hoje, o que nós sabemos de Esparta? Esparta é um exemplo de guerra, intolerância, crueldade e sistema pédico. E Atenas era exemplo de justiça, sabedoria, conhecimento. Só que, na verdade, não era nada disso. Se vocês forem estudar exatamente como foi, tanto Esparta quanto Atenas, elas tinham aliados, outras cidades e estados. Esparta tinha uma atitude de aliados com suas cidades. Atenas tinha uma atitude de dominação, de conquista. De realmente ir se impor através da violência. Ao longo das eras, sempre disputava, aconteceu um período, que Atenas, séculos depois, Esparta não conseguiu mais se manter forte. Deu azar com as batalhas e algumas invasões, e Esparta se enfraqueceu. Atenas se aproveitou, invadiu, acabou com Esparta, e arrasou praticamente com as outras cidades-estados aliadas de Esparta. E esse sofreu pesadamente nas mãos de Atenas. Então, a história que nos chegou foi contada por Atenas. Não conhecemos a versão de Esparta. Entenderam? Aí quem é herói, quem é mocinho, quem é bandido. Enfim, o sistema republicano de Atenas prosperou, funcionou? Sim, funcionou. Mas por que uma república de Atenas funcionou? Funcionou nas cidades gregas. Porque eram cidades-estado. República funciona onde há uma certa delimitação territorial, pequena, e isso faz com que aquela população tenha a mesma cultura, tenha a mesma raça, tenha os mesmos recursos naturais. Então, aquilo se desenvolve, todos acabam entendendo aquele sistema, e ele acaba funcionando naturalmente. A partir que você transpõe um rio, uma montanha, uma planície, outras comunidades terão outros interesses e outras necessidades. Então, começa a haver conflito aí. Se o rei daquela cidade, se o presidente daquela cidade de Estado é daquela Atenas, por exemplo, ele vai ter mais interesse daquela e não o tanto da outra. Isso já não acontece numa monarquia. Por quê? O monarca, ele não é eleito. Então, ele não depende daquela região circunscrita. Então, ele pode olhar para o interesse de todas as outras regiões. Essa é a diferença básica entre monarquia e república. O rei não precisa ser eleito. Então, ele não tem o rabo preso com ninguém. Nem de quem ele colocou e nem para se manter no poder. Certo? Enfim, passaram as eras. Avançamos um pouco mais no tempo. Ficou esse exemplo no passado. Alguns dizem que o pessoal agora do século XX e XXI estudando o Platão, nosso Platão, falou muito bem da república e a república era o melhor sistema de governo. Não. A república de Platão é uma utopia. Isso é impossível de dar certo. Aquele livro de Platão que fala a república foi uma conversa entre ele, Sócrates e outros filósofos. Eles estavam avaliando qual era o melhor sistema, como funcionaria a melhor cidade-estado. E deram o nome de república. E fizeram várias conjecturas, vários pensamentos ali. E, inclusive, um deles interessante, eles imaginavam que, para a cidade-estado dar certo, seria necessário que os filhos, as crianças que nascessem, fossem filhas do Estado. e não filhas de seus pais e mães. Então, seria necessário casamentos coletivos. Isso. Onde os noivos teriam relações e sequestões entre todos eles. Não com a sua mesma noiva, isso é importante. Para que ocasionasse que aquela criança que nascesse não soubesse de quem seria filho. Então, não haveria aquela coisa de família e seriam filhos do Estado. Essa foi a conjectura, está no livro do ano, vocês vão ler. Então, ao final dessa conjectura, é só a gama de pensamentos que foram propostos naquela república. Ao final do livro, Platão chega à conclusão que a república não daria certo. Ele mesmo chega, depois de tantos pensamentos, que o filósofo e o cientista têm essa obrigação de afaliar todas as possibilidades. E ele, com o Sócrates, chega à conclusão que a república não daria certo. Não funcionaria esse sistema de governo. Só que o pessoal que defende a república não cita isso, que é o final do estudo científico de Platão. Ele refluta essa teoria. Avançando mais no tempo, quando passamos da Idade Primitiva, tivemos três tipos de monarquias. Tivemos a monarquia feudal, a monarquia absolutista, e agora a monarquia constitucional. Para aqueles que dizem que a monarquia feudal era uma monarquia cruel, onde o rei tinha que fazer o que queria, não. O rei feudal, ele tinha muito menos poder do que ter um presidente da república hoje. A função do rei feudal não era... Ele não podia interferir na administração dos condados, dos ducados, das cidades. Aquilo era daquele pessoal daquela região. A função do rei feudal era manter os costumes e zelar para aquelas regras que já vinham de gerações sendo empregadas, continuassem sendo empregadas. Por exemplo, uma transação comercial, uma data festiva, direito de propriedade, casamento e tudo mais. Era muito constante um rei, às vezes, ser assassinado. Era mais fácil um rei ser assassinado naquela época do que um presidente hoje. Porque se aquele pessoal achasse que o rei não estava sendo de acordo com o que eles achavam que era correto, coitada do rei. Aconteceu muito isso. Passado esse período, a monarquia feudal durou praticamente por um período de mais ou menos mil anos. Depois disso, tivemos a monarquia absolutista. Durou pouco tempo, questão de 200 anos. Quando os países começaram a se organizar com o Estado, não totalmente, mas começaram a se organizar, alguns deles viram a necessidade de deixar poder demais, poder total na mão dos reis. Ou seja, o poder saiu da mão dos barães, dos duques, dos contes, e foi totalmente para a mão do rei. E o rei determinava o que seria e assim por diante. Foi necessário na época, porque se muitos Estados não se organizassem, de acordo com a conjuntura, o contexto da época, se eles não se organizassem dessa maneira, seriam extintos como Estados. Se tornariam tribos novamente. Não vou me alongar nisso, porque não demora muito. Durou 200 anos. Não mais do que isso. Esse período da monarquia absolutista trouxe uma série de problemas em alguns países, mas não da forma como é dito. E alguma população começou a se revoltar. Concorreu a tão falar da Revolução Francesa, que muitos historiadores da esquerda dizem que foi uma revolução contra o poder do rei e o rei natiano. Era isso e aquilo. Nada disso. Isso é tudo mentira. A Revolução Francesa aconteceu na França porque a França é um país à parte. O absolutismo da França era diferente de Portugal e de outros países, por exemplo. E o contexto do francês é um pouco diferente. Não é, por exemplo, aqui no Brasil nós relevamos muito, perdoamos, e muitos problemas sociais, culturais, enfim, nós relevamos. A França tem um histórico de suas tribos gaulesas e tudo mais de serem perigosos entre eles mesmo. É uma desinunião muito forte ali. Inclusive, o sistema de eleições para líder e tudo mais nasceu na França no tempo passado. Júlio César se aproveitou disso quando quis conquistar a Galha porque as tribos todo ano tinham que eleger o seu rei. Então, imagina a bagunça que é tudo ano da eleição. Fazer eleição para tudo. Júlio César não precisava de eleição nenhuma vez por suas legiões. Passeou ali, matou um monte de gente e conquistou a Galha. E essa característica do francês veio até a Revolução. A França estava passando muita fome, um vulcão na Islândia explodiu lá e acabou afetando o clima e a fome assolou muito a França. Esse era o contexto da época. Vários grupos se desentenderam e nasceram jacobinos e tantos outros lá e começou aquela Revolução. A Revolução era contra tudo, contra o que era bonito, contra o que era rico, contra o que tinha propriedade, contra o Estado, contra tudo. Não era contra o rei. O rei só foi morto porque o rei não queria atender os interesses daquele pessoal que estava querendo guilhotinar todo mundo e proibiu que os bispos fossem executados. Então, executaram o rei. Isso que aconteceu. Daí passou para a história que a França fundou a República Democrática e foi para salvar o povo. Nada. Foi uma desgraça danada de muita gente executada com isso. Certo? Pode haver agora. Então, temos isso aí hoje. E vem esse contexto para nós de República. Então, nessa época, na transição de Revolução Francesa ao sistema absolutista, o pessoal deu a conta que o sistema absolutista não dava mais certo. Era necessário fazer alguma coisa para consertar isso. Mas qual forma de escolher? Os filósofos estudiosos da época pensaram, bom, podemos montar uma República nos moldes de Atenas. e eles pegaram a parte romântica de Atenas. Atenas, basicamente, foi isso. O cidadão comum de Atenas não queria fazer parte do Estado como era o Espartano. Os Espartano, todos eles eram o Estado. Decidiam se ir para a guerra, decidiam se comercializar e tudo por diante. O Ateniense, não. Ele queria passar o seu poder e a sua responsabilidade de decisão do Estado para os políticos. Para que eles ficassem livres e pudessem comercializar, trabalhar e ficarem ricos. Então, eles deram aperta branca para os políticos. O cidadão de Atenas tinha muita mais amarras de leis brecando e oprimindo ele do que o cidadão Espartano. Olha só como é a República. Uma semelhança com os dias modernos. Enfim, o Montesquieu, um filósofo francês, ele analisou que seria necessário que um Estado moderno, para que ele fosse justo, os poderes teriam que ser divididos e criou aí o Executivo, Legislativo e Judiciário e o país funcionaria bem. Só que Executivo, Legislativo e Judiciário muitas vezes não caminham juntos. Tem interesses conflitantes e começam a se digladiar e o país não vai para frente. e muitas vezes quando eles caminham juntos também é perigoso porque talvez interesses e excusos estejam colocados aí. Baseado nisso, surgiram daí as repúblicas e algumas desde o começo as repúblicas para se implementarem tiveram que ser através da força e da violência. Nenhuma república que eu saiba se implementou boazinha aí. Teve que matar muita gente para que ela se firmasse e se tornasse o que se tornou. um cara chamado Benjamin Constant ele pegou os estudos de Montesquieu e resolveu aprimorar. Ele sabia que esses atributos de Executivo, Administrar, Legislativo, Legislar e Judiciário de Julgar sempre foram atributos do rei, do rei primitivo. O rei primitivo ele fazia as leis, ele as executava e ele também administrava o país. Só que o rei fazia uma outra coisa. ele cuidava dos interesses do Estado. Estado é diferente de governo. Governo administra. Estado é outra coisa. Estado é formado por território, população e governo. Governo é uma das integrantes do Estado. Certo? Então, o rei zelava para que os interesses do Estado não fossem lesados. Porque muitas vezes o governo, os três poderes que constituem o governo, lesam os interesses do Estado. A obrigação de um rei é zelar pelos interesses da nação. Vocês sabem o que é a nação? Se alguém me responder que é o povo, eu digo que não. A nação não é o povo. A nação é o povo que hoje habita o país, mas também é o povo que ainda vai nascer. O presidente não se preocupa com o povo que vai nascer, se preocupa com o agora. O rei não, ele se preocupa com os que vão nascer ainda. se nós destruirmos a nossa nação hoje, o que vai sobrar para os nossos netos e para os nossos bisnetos? O presidente pensa a curto prazo, rei a longo prazo, gerações. Então, Constan, ele percebeu o seguinte, que Montesquieu esqueceu de descrever o quarto poder, ou seja, o poder moderador, o poder do rei que fica acima de todos esses outros poderes. Então, o que acontece? Como eu disse, monarquia é uma coisa orgânica. Então, o poder moderador não é uma coisa que foi inventada, ele já existe. Os outros três poderes são atributos abaixo do poder moderador, os três poderes de um rei. Então, eles descobriram que o Estado moderno precisava que fosse tirado tanto poder absolutista das mãos do rei, que fossem repartidos. que o judiciário, o executivo e o legislativo mais que o rei ficasse com o poder principal, o poder moderador. Para que ele pudesse supervisionar os outros três poderes, para que um pudesse se sobrepor ao outro e os três poderes não entrassem em conflito entre eles. Nós vimos muito o problema de três poderes um se interpondo com o outro. O executivo interferindo no legislativo, o legislativo interferindo no judiciário, o judiciário fazendo ativismo judicial, muitos problemas já no Brasil e principalmente na França ainda. Vocês não acham que a França é um exemplo de administração porque a coisa está horrível. Vocês estão vendo as manchetes por fora. Baseado nisso, aqueles homens do século XIX tiveram uma ideia muito interessante. Eles criaram, então, a monarquia constitucional. Uma sacada nova. A monarquia constitucional era uma nova coisa, um sistema moderno de governo muito diferente de monarquia tradicional e muito diferente de república. Pegava o que melhor tinha numa república e o melhor que tinha numa monarquia. A monarquia constitucional foi necessária porque não podia mais, no mundo moderno, aceitar que um cidadão não tivesse a proteção dos seus direitos e das suas liberdades, coisa que na monarquia misturantista ele não tinha. Não podia mais aceitar isso. Era precisar ter liberdade e proteção a esse cidadão daquele país. Mas, muita liberdade demais e muito direito viram uma grande bagunça. Então, era necessário proteger o Estado daquele cidadão que ia ter um monte de deveres. Então, o poder do Estado tinha que ficar com o rei. Nasceu, então, a monarquia constitucional. e eles não conseguiam definir como seria o poder do rei para atender, para cuidar do povo que o próprio povo não se implodisse, não destruísse o seu país. Constant deu essa ideia que era necessário que se fizesse isso. Mas, não sabia como definir aquilo. Mas, nós tivemos uma grande graça, uma grande alegria de termos no destino do nosso país um homem chamado Dom Pedro I. Dom Pedro I, junto com seus legisladores da época, fizeram a Constituição de 1824 e nela eles determinaram, deram o nome a esse poder, chamaram ele de Poder Moderador e definiram quais eram as atribuições do Poder Moderador. O que o rei podia e o que o rei não podia. Por causa do Imperador. Não é? Esse poder moderador, Dom Pedro I, não implementou somente no Brasil. Também implementou em Portugal, quando foi reina em Portugal, quando venceu o Armandelo na guerra. Isso, o poder moderador, ele possibilitou que tanto o Brasil quanto o Portugal tivessem um grande desenvolvimento e pacificação enquanto foi empregado. Através do poder moderador, Dom Pedro I deu início ao nosso país. Dom Pedro II conseguiu pacificar o país e conseguiu imprimir grande desenvolvimento. Por quê? Todas as crises econômicas e políticas que existiam no país, o poder moderador conseguia concentrar. Como é que ele funciona na prática? Veja bem. O rei, o imperador, ele reina. O governo é por conta do presidente do conselho de ministros e o presidente escolhe seus ministros e administra o país. O rei supervisiona as ações do primeiro-ministro. O primeiro-ministro não fica solto para fazer o que quer, não. Ele tem que prestar contas ao imperador do que ele fez e do que ele quer fazer. E os ministros são escolhidos pelo presidente do conselho, que muitos agora chamam de primeiro-ministro. Eu gosto de chamar presidente do conselho porque é imprensa o Brasil, então sou muito tradicional. Os ministros que o presidente do conselho escolher vão passar pelo privo do imperador. Se ele não gostar, se ele não gostar, se ele não gostar, ele não vai continuar. Muita coisa diferente hoje, que tanto ministro incompetente, tanto ministro corrupto tivemos aí. Eleições. O povo, o voto era distrital. Cada distrito tinha direito a tantos deputados. Não precisava votar em paraquedista de outra região. Votava naquele cara que ele conhecia, que ele sabia. e ele era fácil de cobrar depois. Eles elegiam seus deputados e o deputado informava a Câmara. Dentro daqueles deputados, o imperador escolhia um deles que achava que tinha condições e colocava o cara lá. É injusto? Não. Eu acho muito certo. Porque quando você vota esse cara, você vota com a impressão. Você é afetado pelo marketing político. Vai pelo sorriso do cara, pela aparência. E o cara acaba ganhando. De repente, ele se mostra um grande incompetente ou até um corrupto. Então, o rei, ele escolhe sem emoção. Ele vê justamente a capacidade do cara. E a grande sacada, o grande bom do poder moderador é o seguinte. Se aquele primeiro-ministro estiver fazendo besteira, estiver sendo corrupto, o rei pode destituir aquele cara, destituir aquele governo. E até se o cara for incompetente também. Você pode trocar aquele primeiro-ministro. O rei tem esse poder. Esse é o poder do poder moderador. Destituir o executivo e também destituir o legislativo. Se o Congresso estiver atrapalhando o executivo, fazendo manobras para que políticas não sejam aprovadas, estiverem, então, lesando a nação, o imperador destitui também o Congresso e convoca novas eleições. E com o poder judiciário, ele pode interferir? Não. Não? Não. Não pode interferir. E isso é excelente, porque na Constituição dizia isso, que ele não podia interferir. Porque se o juiz está fazendo o trabalho dele com medo de que, se ele desagradar o imperador, ele seja demitido, ele não vai fazer o trabalho dele bem feito. Isso é muito bom. Ah, essa proteção. Ah, mas se o juiz for incompetente e for corrupto também. Veja bem, ele não pode interferir, mas o imperador pode o quê? Ele pode suspender o magistrado em caso de má conduta. Suspende o cara da função, já é uma grande coisa, não tem poder para fazer mais nada. Suspende e joga ele para o Conselho de Ética, onde ele vai ser julgado pelos outros juízes, promotores, desembargadores, sei lá mais o quê lá, se o cara tem competência ou não. Se ele for bom, ele continua. Se for uma justiça do imperador, um erro do imperador. Se for mal, está cortado. Também, para o Ministério Público funcionar mais ou menos assim. E outra coisa, ele não interferia nas decisões, mas ele podia comutar penas, ou seja, se o juiz deu uma... a pessoa entrava com recurso para o imperador. Ele via que tinha base, ele podia mudar a pena. Ao invés do cara ser preso, ele podia fazer uma outra coisa, serviço comunitário. Podia prender a pena, diminuir a intensidade da pena e ele também podia, em caso urgente, conceder até em dúvida ser perdoado aquela pena. Isso. Era assim que o poder moderador funcionava. E isso ajudou muito o Brasil. Isso é um parlamentarismo. Diferente do que vemos na República. se nós estivéssemos hoje, se fôssemos hoje império, Mensalão não teria existido, Petrolão não teria existido, essa crise não teria existido. Vocês viram o quanto o PT roubou, o quanto o Lula aprontou e não foi caçado. A Dilma aprontou, só foi caçada porque ela perdeu o apoio do Congresso. E os caras de remanche quiseram caçar ela. Mas você não estaria lá até hoje se tivesse apoio do Congresso. E foi difícil fazer aquele vítima dela. Vocês viram o processo que foi, o quanto se arrastou aquilo. Se fosse numa monarquia, seria simplesmente isso. Se o imperador tomasse conhecimento, falar a verdade, esse problema já não teria nem acontecido. Porque o primeiro-ministro tem sempre que prestar contas para o imperador que está fazendo. Na Inglaterra é assim. Vocês acham que a rainha Elisabeth não toma conhecimento? Toma. Toda semana, o primeiro-ministro tem que ir lá conversar com ela. Vocês não sabem o que acontece lá dentro. Vocês podem ter certeza que ela não é tão boazinha, com placete, com sorrisinho. então isso aconteceria no Império também. Seria, o primeiro-ministro não faria besteira. Mas caso acontecesse, o que acontece? O imperador iria destituir o primeiro-ministro, afastar-se daquele governo, ia até demitir aquele Congresso e convocaria novas eleições. Pronto, acabou. Acabou a crise, acabou o problema, novo governo formado, nova economia, nova segurança e a vida seguiria. E aquele pessoal corrupto que foi afastado ficaria à disposição da justiça. Ficaria muito mais prático, muito mais fácil para a justiça condenar a jogar os caras a partir da hora que eles não teriam poder na mão para segurar investigações e aproveitar da lei. É assim que funciona o poder moderador. É um poder simples, mas altamente eficaz. É um poder que ele é privativo do imperador. Somente ele pode deter esse poder. Nenhum presidente, nenhum congressista, nenhum chefe de governo. Nada mais isso. Se o Brasil não tivesse sido interrompido o nosso ciclo de progresso, não tivesse sido proclamada a república, nós estaríamos hoje, seríamos uma nação completamente diferente do que temos hoje. Mas por que muitos se perguntam, mas será tão eficiente, tão bom, por que o Dom Pedro foi destituído? Simplesmente, imagine, ao longo de 40 anos da administração de Dom Pedro II, destituindo o congresso toda vez que havia algum problema. Ele teve que destituir sempre para eles, não lembro quantas vezes, mas depois pode falar. Destituiu primeiro-ministros. Então, muitos deputados foram ficando com raiva do que estava acontecendo porque o imperador bloqueava seus planos. Eles não tinham poder nas mãos. Então, se juntaram com os militares de Deodoro, mais os fazendeiros descontentes porque perderam seus escravos pela abolição e deram um golpe lá e derrubaram o Dom Pedro II. Instituíram a república e veio essa besteira que virou hoje. Desde aquele tempo, só tragédias em cima de tragédias. Nós vimos, ao longo dos tempos, chegava um presidente, botava ordem na casa e a coisa funcionava, mas não durava. O negócio escampava novamente. Então, nós temos todo um ciclo. Nessa parte, eu vou deixar para o encerramento que eu vou dizer para vocês. Mas me perguntaram uma vez, se o Brasil tivesse continuado império com o poder moderador, como que o Brasil estaria hoje? Dá para ter uma ideia? Eu falei, dá. Vocês podem pegar o exemplo do Canadá. O Canadá nasceu como monarquia praticamente quase na mesma época do Brasil. Os canadenses são a monarquia, para quem não sabe, o Canadá é a monarquia. E ele funciona, a administração do Canadá, exatamente como era praticamente quase igual à administração do Brasil império, na escolha de governo e na escolha de deputados. E funciona muito bem. Alguém aqui tem dúvida que o Canadá é um país de primeiro mundo? Ninguém tem. A rainha do Canadá, Elizabeth I, ela pode destituir o Congresso, destituir governadores, destituir o governador-geral, o primeiro-ministro e assim por diante. As eleições são destritais, os governadores de províncias escolhem o vice-governador que é o cargo de ministro e o governador de províncias é nomeado pela rainha. Então tem um chefe de Estado dentro das províncias. Olha só, foi uma repartição do poder moderador um pouco, ficou mais eficiente. E eu acredito que se o Brasil tivesse continuado, estaria nesse mesmo sistema do Canadá. É um país gigantesco de dimensões continentais e monarquia. E deu certo para o Canadá. O Brasil seria da mesma maneira. Encerrando para vocês, nós vimos vários ciclos de republicanos que nós tivemos desde 1889. mais tragédias do que acertos. Então nós vemos um ciclo de desastres financeiros, econômicos e militares e o Brasil vai para o futuro posto. Uma crise, revoluções e tudo mais, de repente aparece um cara, consegue organizar um governo lá e a coisa funciona novamente. E o Brasil começa a se levantar. Leva aí 20 anos estragando, em 5 anos, uns 10 anos o cara consegue consertar. E todo mundo fica feliz. Graças a Deus. Agora vai. Agora vai. Isso aconteceu quando um outro presidente da República Velha aconteceu com Getúlio. Agora vai. Quando tinha aquele ciclo de prosperidade, o povo relaxa, acha que a coisa está boa, daqui a pouco troca o governo, vem outro presidente meio que atreve, muda o governo e aquele pessoal que estava lá pegou a coisa boa do governo anterior, eles acham que não precisam fazer mais nada. E a corrupção começa de novo. O Brasil começa a fracassar. Aconteceu vários ciclos. Getúlio nafragou depois, Dutra deu uma melhorada, depois veio Juscelino, deu uma melhorada e depois foi a fracassar. Juscelino não foi tudo aquilo que vocês imaginam. Vamos procurar, vocês vão ver aí. Aí foram vários ciclos. Deveu os governos militares, botaram o arde na casa, a coisa foi bonita. Mas a partir da hora que você fica muito tempo numa facção, uma ideologia, fica muito tempo no governo, ela começa bem. Mas a pouco tempo aquele pessoal que está lá vai se institucionalizando, vai pegando os meandros do funcionamento da coisa. E mesmo que você não queira, acontece a corrupção ali. E você é capaz de não perceber o líder lá em cima, às vezes não vê que aquela hidra de várias cabeças, maligna, está infiltrada naquele governo. E quando vê, aquilo ruia e implode de dentro para fora. Veja esse governo que aconteceu aí. Estamos vendo hoje um governo que tem possibilidade de colocar a ordem na casa? Temos. E acredito que vai colocar. mas esse é o modo da república. Temos ciclos de prosperidade, ciclos de bagunça, revolta e prosperidade novamente. Coisa perene é monarquia. A monarquia é um projeto, um planejamento de longo braço. E quem institui é o monarca, o rei, o imperador. A função de executar esse plano é do primeiro-ministro. Nem que no período de cinco anos tenha cinco primeiros-ministros, mas eles não podem fugir daquele problema. então prosperidade, sucesso para uma nação, para que você, para que um país seja vencedor somente com o poder moderador de um imperador. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. André Martins, nós estamos perto do horário do intervalo do café. Não sei se quero apresentar quem nos conhece, o Tiago, o Tiago Araújo. Você gostaria de falar alguma coisa agora ou depois do intervalo? Pois não, aí. então queria só agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, e também temos aqui a presença do Dr. Benedito Veloso da Academia Brasileira da Academia de Letras. Perdão. Podemos tocar agora? Pode tocar agora? Eu dou um boicão volta e eu falo agora. Ah, está bom. Está ótimo. agradecendo então a presença da Academia Jacareense de Letras aqui apresentada também pelo Dr. Benedito Veloso e também pelo promotor de justiça de Jacareí, Dr. José Luiz de Dinares. Vamos ouvir agora o nosso querido Tiago, que é um dos grandes responsáveis por esta realização. Eu gostaria de pedir perdão. Estava só organizando os últimos preparativos. Ah, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Araújo. E eu faço parte do Nação Real aqui de São José dos Campos. Então, o evento de hoje está lotado. É sempre bom e uma honra também anteceder as palavras de Dom Bertrand. Nós faremos um cop-break em seguida e ele retornará com sua fala. Dom Bertrand é o segundo da minha sucessória bisneto de Princesa Isabel. Então, uma honra recebê-lo em nossa cidade e desde já gostaria de deixar registrado uma honra maior ainda anteceder a sua fala. Bom, dando início, eu gostaria de fazer alguns ganchos. Começamos com o conceito de militância prática com a nação real internacional. Então, nós compreendemos como agir. Depois, nós compreendemos como funciona uma monarquia constitucional. Quarto poder. mas o que antevém toda essa estruturação? O que, de fato, compõe um povo? Toda a sua identidade nacional, sua cultura e sua mentalidade. Então, se nós queremos fazer, de fato, um trabalho de restauração do real Brasil, nós precisamos compreender o que ele é. Então, eu gostaria de fazer um panorama geral para que nós possamos ter essa visão de como atuar, compreendendo a nossa mentalidade. As ideias, elas são compostas de diversas maneiras, mas para o seu sucesso, tanto com a população, quanto para que ela funcione, de fato, na prática, ela precisa andar de maneira correta com a mentalidade nacional do povo. Por exemplo, os experimentos revolucionários, eles conseguiram sucesso em algumas nações, eles conseguiram fazer uma capa ilusória. Só que, qual foi o problema? Por que todos os experimentos revolucionários acabavam em genocídio, miséria, tirania? Justamente porque ele não andava com a mentalidade popular. A mentalidade é composta pelo histórico do povo, histórico geopolítico, econômico, cultural, enquanto os ideais revolucionários, ele era composto por ideais supremos, onde não era a ideia que se equiparava ao povo. O povo era sujeito àquele ideal supremo. Por isso, toda revolução é uma imposição do poder de a coerção. E é por isso que nunca funciona. Ele não se importa com o que a população pensa, ele não se importa em como ele atuará de fato. Bom, então, esse é o primeiro posto para compreender. Mas como funciona a mentalidade no Brasil? Como é composta toda essa gama de trejeitos? É o que eu gosto de chamar de tradição no vocabulário mais conservador. É o que cria esse conjunto de trejeitos, hábitos, instituições, tudo aquilo que preservamos para evitar problemas cotidianos, de tal forma que essa tradição se institui no nosso modo desoperante. Tanto que nós temos uma série de problemas cotidianos, em espera individual e institucional, que nós não vemos mais, justamente, por conta das tradições. Nós recebemos as tradições e, às vezes, nem nos damos contas que as recebemos. Justamente porque ela está hoje como um modo desoperante nosso. O Brasil é um país católico. Pode não ser uma maioria religiosa hoje, mas é um país católico por sua formação. E o que é interessante é que hoje nós temos muita mentalidade de Estado. O Estado deve proporcionar saúde, o Estado deve proporcionar educação, auxílio. Quando nós estávamos nos engatinhando ainda, século XVI, XVII, quem é que fazia esse serviço? O Estado nem sonhava em emprestar eles. A livre associação, as pessoas em seu princípio de castidade, cada um. Hoje estamos aqui, por exemplo. Nós nos sujeitamos a regras, a princípios, a uma hierarquia, tudo de forma voluntária. Da mesma forma que o país se constituiu antes do Estado vir com a sua mão forte sobre os indivíduos. Quem é que dava saúde aos quais se necessitados? A Santa Casa, a Igreja Católica. Qual é o maior grupo formador na questão educacional? Os jesuítas. E não precisamos nem pontuar as instituições de auxílio da própria Igreja. Por exemplo, temos números aqui na cidade mesmo. Nós temos os vicentinos, por exemplo, que têm seus assistidos, contribuem com a população. A ação individual é o que, de fato, compõe o povo. E é a partir daí que se remonta à nossa mentalidade, de fato. Por exemplo, no século XIX, é onde a gente tem esse grande boom intelectual no país. Tanto na esfera acadêmica, onde se tem teses extraordinárias compostas em nível internacional, que são utilizadas até hoje, mas também um grande ápice na questão cultural-artística. Por exemplo, Pedro Américo foi quem pintou esse maravilhoso quadro aqui. Qual é o impacto disso no imaginário popular? Ele, essas ações, constituem o imaginário popular. o 7 de setembro não é uma mera data. Por quê? Porque existe um trabalho em torno disso, artístico, de transpor à atmosfera todo o mito em algo palpável para que a população possa constituir o seu imaginário. Por exemplo, quando nós vemos uma pintura como essa, inconscientemente, nós acabamos nutrindo toda uma mentalidade, a atmosfera do período, a grandiosidade do momento. isso transcende a mera realidade e transpõe a identidade nacional. É assim que se formam os povos. Por exemplo, Carlos Gomes, um grande musicista brasileiro, ele conseguia transcrever em suas composições a brasilidade, o ambiente brasileiro do século XIX. Você ouve até os dias de hoje e ainda consegue sentir essa essência. Machado de Assis, um grande escritor, da mesma forma, transcreveu o drama, a realidade brasileira, de forma atemporal. E é justamente isso que constitui o povo. Por quê? Você consegue universalizar esse conceito, essa gama de sentimentos. Você não se sente mais um indivíduo solo, dispara na história. Você se sente parte de algo que tem começo, meio e fim. Você se sente parte da nação de fato. É por isso que é tão importante o princípio em que se constitui a identidade nacional. Porque é isso que vai fazer você deixar de ser um mero que não é ninguém para se constituir e se identificar como um brasileiro, como um único povo. E é muito interessante que todo esse boom cultural e intelectual do século XIX também se transpõe na política, por exemplo. Durante o século XIX, com ênfase no segundo reinado, os dois grandes partidos eram o Partido Liberal As Luzias e o Partido Conservador Sacuarenas. Esses dois partidos têm ideias extremamente modernas. Hoje, o que nós estamos conhecendo como a nova política defende um federalismo e uma liberdade econômica, já existia nas alas do Partido Liberal, que era constituído por defensores dos proprietários de terras. E o conservadorismo, eles tinham várias alas que eu contato com o Andrew Mundo Burke, por exemplo, o pai do conservadorismo moderno. Aquilo que hoje conhecemos como uma nova política nada mais é do que a política que já existia há mais de 129 anos no país. Só que a diferença é que há 129 anos esses homens foram escorraçados da vida pública com o golpe republicano. Nós secretimos, perdemos todo esse laço histórico e cultural que nós tínhamos com nós mesmos. Então, todo esse enriquecimento também se dava em nível social. Por exemplo, o grande movimento humanitário do século XIX foi o movimento abolicionista, um movimento composto de diversos homens, sejam eles de diversas classes sociais, com diversas ideologias, até conflitantes entre elas, mas todos unidos por um ideal humanitário, a libertação dos escravos. isso é um fator marcante para a nossa cidadania e para a nossa identidade nacional, mas mais do que isso, ele também foi um formador de ativistas e também um formador de uma escola de estadistas. Um dos homens que eu gostaria de citar aqui é José do Patrocínio. Eu gosto de dizer, na verdade, uma certa vez eu fiquei um bom tempo refletindo sobre uma questão que foi colocada por Olavo de Carvalho, foi até onde eu conheci-lo, é que é de onde vêm as suas ideias? Nós temos a arrogância de pensar que formamos nosso próprio pensamento, mas não. Se nós pensamos como pensamos, se vemos a realidade de tal forma, é por conta do legado dos homens do passado, isso não há dúvida. Toda a nossa forma de analisar as questões do presente é uma herança do trabalho, do suor e do sangue dos homens do passado. Então, um desses homens que eu poderia colocar como o grande pai fundador do movimento monarquista, José do Patrocínio. José do Patrocínio era um homem negro, ele nasceu livre, mas a mãe era escrava. Então, toda a sua infância e parte da adolescência, ele passou convivendo com os escravos na senzala. Ele saiu e foi aos grandes centros urbanos, conseguiu ganhar a vida como jornalista. Foi um grande, um famoso polemista do Brasil. Ele era um ferrinho republicano, até que ele entrou para a causa da policialista. Ele começou a ter contatos com novos pensamentos, com novas pessoas e ele se voltou para um princípio em que não basta os homens serem livres, eles precisavam de um momento de equidade nas condições, onde se tivesse uma mínima compensação para que todos tivessem, na medida do possível, as mesmas condições de serem livres, dignamente falando, e de ter dignidade de fato. Então, ele passou a ter contato com o movimento monarquista. Ele começou a ter contato com essas ideias, ele começou a analisar as nações monarquistas, monarquias constitucionais, como o Brasil tinha. E aí, ele percebe que quem era a personificação dessa necessidade histórica expressa? A princesa Isabel. Então, ele usa, ele se volta ao monarquismo, ele usa os seus jornais para propagar essa ideia. Nas suas, existiam os capoeiristas, que eram homens negros, muitas vezes sem condições econômicas e educacionais, e eles se separavam em grupos, pequenas facções, e se deglajavam nas suas, conflitos sangrentos. Isso aumentava até uma mentalidade de certo modo racista das passas mais elevadas, porque via os negros na rua brigando, espelageando daquela forma e pensava, olha, isso aí é coisa, né? E o certo patrocínio, ele consegue apaziguar os ânimos desses pequenos grupos e os unifica em um movimento único, chamado a Guarda Negra, um movimento social e rua, sem financiamento nenhum, governo ou qualquer coisa do tipo. A Guarda Negra era um movimento monarquista, era o que ficou conhecido como isabelismo, eram homens comuns, muitas vezes pouco letrados, mas que compreenderam a necessidade de um terceiro reinado, da defesa da monarquia, porque esse ideal transpõe a mera politicagem, porque eles não pensavam necessariamente neles, mas principalmente no futuro de seus filhos, seus netos, seus netos, era uma necessidade histórica que era expressa em uma casta popular. É por isso que eu digo que a personificação do que nós somos hoje é os nossos antepassados como movimento monarquista, porque era um grupo formado de homens simples, mas de ideal nobre. Até onde eu sei, nós não temos ninguém aqui alguém super dotado com grandes títulos de nobreza, somos pessoas comuns, exatamente como aqueles homens. Então, se temos um grande pai fundador do movimento monarquista, é o exército do patrocínio. Ele simplifica de forma popular as necessidades que a nação precisa, e não um mero grupo político oportunista. Como foi, por exemplo, os movimentos republicanos positivistas, onde os militares se autoproclamavam os únicos capazes de conduzir a nação ao caminho certo. O lema positivista era os homens de grande visão irão sugerir aos homens de pequena visão o que fazer. essa era a mentalidade dos nossos primeiros presidentes da república. Ou seja, eu mando, vocês obedecem, eu não quero saber de status de direito ou o que vocês pensam. Os grandes idealistas, republicanos, federalistas, nada mais pensavam do que nos seus próprios interesses. Qual era o projeto de nação? Qual era a transcendência? Qual era o estadismo desses homens? Nenhum. mas o ponto é que é muito marcante para nós, principalmente, como recebedores desse legado histórico, ações como essa. Indo um pouco mais à frente, nós temos o golpe republicano de 1889. Uma junta militar derruba o governo. Sem apoio popular nenhum porque fez o segundo batia de 80% a 90% de aprovação popular. Eram dias de festas graças à abolição da escravatura, conduzida pelo regime monárquico e não pela república. Pelo contrário, os que foram contra a abolição da escravatura, os donos, proprietários de terras, o que eles fizeram? Apoiaram os militares que iam dar um golpe. Porque assim eles conseguiam se perpetuar no poder, centralizando a economia em suas mãos, criando uma grande oligarquia. A república nada mais é do que o ato confesso de um bando de ditadores e escravocratas. Olhando a composição como um todo, o que estruturou foi isso. E é justamente aí que há um ponto a se analisar. Porque em 1888 nós tivemos a abolição da escravatura. O Brasil era o país mais estável da América como um todo. Você pode até comparar com os Estados Unidos. Eles tinham uma grande instabilidade política. Leia o fim da formação de Joaquim Nabu que você verá a podridão que já era as competições republicanas da presidência da república. Então o mundo olhava para o Brasil naquele momento por dois motivos. Um grande país estável que agora e em segundo ponto que aboliu a escravidão sem estourar uma guerra civil como foi nos Estados Unidos por exemplo. Então o nível de confiança para se investir num país desse vocês já podem imaginar qual era. O ponto principal é que então logo nesse primeiro ano existia muita especulação em cima do país. então era necessário competência para conduzir o Ministério da Fazenda toda cautela e cuidado com a economia. Com o golpe republicano eles eram um bando de ditadores e por mais que o Rio Barbosa possa ter sido um grande homem público o fato é que como ministro da fazenda foi um grande design game. Afundou o país numa crise gigantesca e num ciclo inflacionário monstruoso. Então a instabilidade econômica já existia. De 1889 a 1891 tinha um governo provisório com o Deodoro da Fonseca. Nasce a Constituição a primeira Constituição republicana em 1891 e Deodoro da Fonseca é nomeado primeiro presidente da República. Fato é que ele e o seu entorno não conseguiam dialogar com o poder legislativo. Então qual foi a maravilhosa decisão para acabar com essas crises vamos fechar o Congresso Nacional. Aí a gente faz o que a gente quiser. então você já vê que a Constituição os pilares institucionais acabavam de nascer ao mesmo tempo que acabavam de ser assassinados. Logicamente a Armada que era a Marinha era extremamente monarquista porque ela era muito bem tratada pelo Império. Diante desse ato contra o Estado de Direito eles fazem o seu primeiro levante da Armada. Parte da Marinha pega seus navios seus canhões e apontam ou você abdica da Presidência da República ou nós iremos iniciar um conflito até que você saia. Leonardo da Fonseca pelo mínimo de amor à pátria que ele ainda tinha ele abdicou de fato. Segundo a Constituição de 1891 quando se o Presidente da República é destituído antes de completar metade do seu mandato a chapa como um todo era impugnada tinha que sair. Ou seja o vice-presidente também saía não era ele que a assumia ia ser convocadas eleições diretas. Um fato é que Floriano Peixoto não estava muito se importando com a recém-nascida Constituição. Ele consegue criar um lastro com os governadores e com parte das demais instituições para usurpar a Presidência da República e consequentemente assassinar a recém-nascida Constituição. E assim faz. Mas existe um ponto ainda mais interessante deste acontecimento. A América Espanhola suas repúblicas que estão em nosso entorno ao longo de todo o século XIX apresenta uma característica o caudilismo que é em total ruína de instabilidade e crise surgiu um salvador da pátria um líder messiânico que era colocado no poder com poderes absolutos destruía a nação e ficava pior que já está. E o Brasil se preservou desse tipo de coisa que acontecia sucessivamente nas repúblicas vizinhas. E como que ele se preservou disso? O império. O império do Brasil era estável. Era alto. Teve 67 anos de estabilidade política. O ponto é que esses anseios para um símbolo nacional eram catalisados na figura do imperador. E o imperador por sua vez além de preparado desde o berço para conhecer com profundidade a cultura e a identidade de sua nação era limitado constitucionalmente como quarto poder e não como governante. Ele não governava. Ele fiscalizava. Esse que era o x da questão. Então nós não promovíamos ditadores. Nós promovíamos estadistas e um homem honrado na chefe de estado. E vocês podem ver o primeiro ato que acontece com a proclamação da república assim que se destitui o quarto poder o que é a mesma característica que acontecia sucessivamente nas repúblicas vizinhas. Elegemos um grande messias porque esses que abdicaram de seus próprios poderes constitucionais para dar a Floriano Peixoto para usurpar a presidência da república o que eles queriam? De volta à estabilidade econômica que cessasse esses levantes políticos ou seja estavam abdicando de seus próprios poderes quebrando toda a separação de poderes para promover um tirano que fosse trazer a igualdade ou promover estabilidade. Então o quarto poder tinha uma função muito importante e correspondia à natureza do povo inibia as más tendências e promovia de forma positiva a nossa natureza como um povo que respeitamos hierarquias mesmo que sem perceber. Então o que nós podemos tirar como prova real disso é uma frase por exemplo de José Bonifácio em que ele dizia que o brasileiro seria o novo ateniense se não caísse em tirania de estado. Caímos em tirania de estado há 129 anos continuamos caindo em tirania de estado. Mas eu não acredito que nós perdemos a chance de ser o novo ateniense principalmente porque apesar dos sucessivos governos republicanos atacarem a natureza e a mentalidade particular é um fato de que o resquício da tradição ainda vive cada brasileiro. Pelo menos uma pontinha ainda reside. Tem como se recuperar e restaurar. O fato é que não somos um cão gralata ou um povo que instintivamente adora se menosprezar. O que acontece toda vez que nós temos uma pontinha uma esperança que restaurar o civismo o amor apátrio o que acontece? Todos nós chegamos as bandeiras verde e amarelas e vamos às ruas como foi recentemente com o impeachment como foi essa esperança reavivada com o Bolsonaro é um fato nós temos essa característica de amor apátrio em nossa agenda só fomentamos de forma negativa com a república centralizando nas mãos e o tirano todo esse anseio. Nós se temos esse conhecimento hoje é por conta dos homens do passado fizeram suas vidas deram o seu serviço intelectual então nós somos herdeiros desses legados desses homens e cabe a nós passarmos aos nossos semelhantes e também deixar como herança essa herança coletiva como dizia Michael Walsh aos nossos filhos aos nossos netos e na medida do possível contribuir com essas tradições para que possamos aperfeiçoar o nosso sistema de Estado um conservador por exemplo não é um mobilista ele é um reformista ele só é um cara realista ele não acredita em mudanças lindas e perfeitas o Éden na Terra ele sabe das limitações que o homem tem um homem por ser imperfeito consequentemente não pode trazer a perfeição do terreno então a consciência de como dizia Burke a humildade e a prudência devem moldar o estadista e guiar de fato a sua população então se queremos voltar a andar nos rumos da divina providência devemos de fato restaurar o sistema de governo que corresponde às nossas naturezas e a partir daí nós podemos sim ser uma nova tenência e como eu disse se aponta uma raiz ainda reside em nós dessas tradições dessas benfeitorias do passado desses homens do passado cabe a nós trabalhar na medida do possível para restaurar todo esse âmbito todo esse conjunto de tradições meu nome é Thiago Araújo e muito obrigado parabéns parabéns Thiago Araújo pela brilhantíssima apresentação parabéns aos outros membros dessa mesa de honra por toda a contribuição que fazem para a nossa cultura para o nosso conhecimento e consciência da importância das belezas desse futuro glorioso do Brasil eu quero pedir agora ao senhor Helio Brambila que faça um comentário a propósito da figura nossa José de Patrocínio bom dia eu estou na assessoria do príncipe Dom Bertrand de Ordem de Braga na parte do da paz no campo é uma espécie de ONG que ele tem independente da casa imperial e que visa também defender a propriedade privada contra todos esses ataques que tem recebido então eu estou na assessoria de imprensa e comunicação da paz no campo e sempre dou uma colaboração para ajudar os nossos amigos aqui o nosso grande doutor Malco e os nossos amigos que estão aqui presentes mas eu queria fazer uma colaboração bom o príncipe ligou agora ele que está chegando tem um pequeno probleminha aí de geográfico mas já está está aportando já aqui em São José dos Campos mas sobre o 045 tem uma coisa interessante porque quando Dom Bertrand esteve na cidade de Campos no lançamento na maior feira agropecuária do estado do Rio de Janeiro foi lançado um livro a Revolução Quilombola que era exatamente aquela parte da luta de classe empreendida pelo PT e que então estava fazendo toda aquela revolução que nós um livro feito por dois jornalistas um de Brasília e um de Belo Horizonte mas na mesma ocasião foi lançado nessa mesma feira foi lançado um livro O Príncipe Carucango e conta a história do José do Patrocínio porque muito estava no lançamento tem até o autógrafo é um dos dirigente da Associação Carapista de Letras e muito famosa fundada no tempo do Império e esse e ele é jornalista também ele dizia então que surgiu ali perto de Casivir de Abreu naquela região ali porque tinha muita produção de cana na região toda então havia uma era utilizado um monte de obra escrava e um dos escravos era um príncipe que veio dos portugueses que praticamente não permitiu que os príncipes ficassem mas ele se dizia um chefe tribal um príncipe africano e ele não concordou exatamente de ficar exatamente com o trabalhador manual então se revoltou e se revoltou com alguns eles foram para uma região aquela região montanhosa que fica ali perto de Friburgo ali Casivir de Abreu e colocou fez um quilombo lá bom aí evidentemente ele precisava de alimentação e então eles invadiam as fazendas ali deu toda uma confusão etc foram as trobras para lá e acabaram com o quilombo acabaram com o quilombo e havia então a esposa desse carucambo uma senhora negra não afrodescendente mas afro mesmo e tinha uma menina pequenina assim muito assim um canto de menina e então os portugueses disseram o que os portugueses não sei o que matavam não sei o que tinha os vacamarteiros deles lá aquela coisa toda caça ao índio não sei o que aquela legenda negra que foi feita tinham pessoas com essa mentalidade peru 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 por isso castelhano tinha muita gente boa então viram aquele encanto de meninas disseram não não vamos fazer nada com ela deram dinheiro e caminharam e tudo mais e ela foi para campos e em campos ficou vivendo com uma pessoa lá que foi dada alforria para ela ficou vivendo em campo e ela como trabalhava na casa de um produtor de cana uma coisa assim ela sabia muito mexer com hortaliças e coisa assim então ela plantava a horta dela no fundo da casa e a pequeninha saia com duas cestas de manhã e ia levar a verdura o tomate a alface o repolho e tal para você vender na cidade como nós conhecemos muito no Brasil esse sistema é um sistema muito orgânico do Brasil bem ela evidentemente bateu na casa coroquial e foi vender para o padre e o padre gostava muito da coisa vigário João Carlos atrás da catedral de campos aquela rua chama vigário João Carlos esse vigário João Carlos não era o homem mais mais exemplar o homem mais paradigmático apesar de ser o vigário da cidade não havia diocese em campos ainda mas ele então vinha todos os dias aquela menina e a menina encantadora não sei o que até que chegou na idade então ele vai e acontece uma tragédia acontece uma tragédia e então ela ficou grávida etc dele e então era usando patrocínio filho de um príncipe africano certo aí o vigário evidentemente assumiu claro e quis então que ele tivesse uma alta formação cultural ele tinha lá um engenho dele também uma fazenda que produzia cana o vigário era um homem bem rico e parece que morreu e deixou muitas dívidas não sei se é legenda negra legenda branca legenda dourada mas enfim ficou essa legenda lá de que ele deixou muitas dívidas para trás mas tinha uma boa quantidade ele pegou e deu uma boa formação para ele ele foi ao Rio se formou na faculdade do Rio de Janeiro e aí então não sei por que razões aí então ele desviou para esse lado do republicanismo mas depois vendo toda em contato com com o 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 e ele foi o cérebre fato que quando a princesa Isabel quando houve a comemoração da libertação dos escravos ele foi para ajoelhar e oscular a mão da princesa Isabel a princesa Isabel levantou então aí está aquela chuva de rosas e foi quando o embaixador a recana pegou uma rosa colocou no bolso e disse aqui eu vou levar para os Estados Unidos para o meu presidente porque lá chegou a libertação custou um milhão de vítimas e aqui foi feito com rosas ele é um grande amigo defensor da monarquia como nós pudemos constatar e um grande entusiasmadíssimo defensor propagador da jornada dos príncipes do que nosso evento aqui também faz parte e queremos fazer mais festas em todas as cidades e vilas em quais Dom Pedro passou no Vale do Paraíba eu convoco todos vocês que quiserem colaborar quiserem participar das sugestões fazerem algum evento dentro desta bandeira dos 200 anos dos 200 anos de Brasil que falem comigo que falem com Daniel Andrade que falem com Rogério Mendes que falem com Marcos Ferrari que falem com o Tiago enfim com todos nós para unirmos forças ao redor desse ideal tão bonito muito bem Dom Bertrand de Orneas em Bragança já está aqui eu acredito que agora seria o momento de fazer um bom break vamos a um intervalo confraternizar fazer aqui networking usando uma palavra mais moderna e voltamos em 15 minutos pode ser? 15 minutos com Dom Bertrand de Orneas em Bragança muito obrigado não é que eu fiquei até emocionado com a sua fala porque quando eu estava entrando para a monarquia eu nunca pensei que a TFP viesse em um evento que eu estivesse fazendo por muito tempo excelência eu estava até falando para ele quando eu entrei na monarquia eu nunca imaginei que alguém da TFP que viesse em um evento que a gente viesse para uma folha do Santos o Santos bem antes nasceu já lá no Paraná já era o professor de laborar para o lado dos físicos lá para ele esse é o presidente grande só da Prússia não parabéns está muito bonito o evento excelência mas que alegria pode Patrícia agora importante você não pensar o mas rápido vamos lá receber o princípio do assunto também pronto Obrigado. 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 Tá bom Mas o do Uruguai Seria mais fácil Estar aqui perto Estar aqui Obrigado. 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 E o legal é que ele mostrou a realidade, quem era ele e quem ele defendia. E o legal é que 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 ele defendia. Obrigado. 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 Bom, senhoras e senhores, por favor, daremos início em instantes à segunda parte do Encontro Monárquico de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Por favor, tomem seus lugares. Obrigado. 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 Marilene e Mariângela, com a dupla Mariana Asmares. Vamos falar um pouquinho sobre a Associação Guadalupe, sejam bem-vindos. Bom dia, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite para a Associação Guadalupe, e nós para a Associação, foi uma alegria muito grande. Nós vamos ser muito breves, mas nós queremos apresentar aqui o trabalho que nós realizamos desde 2005. Nós somos defensoras da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Em 2013, nós decidimos fundarmos uma associação, a Associação Virgem de Guadalupe, tê-la como patrona do nosso trabalho, primeiro por ser a mãe de Jesus, segundo porque Maria Santíssima está grávida na sua imagem de Guadalupe quando ela aparece para um índio. Então, nós dedicamos todos os nossos trabalhos em defesa da vida para a Nossa Senhora de Guadalupe. E o trabalho que nós executamos, que nós realizamos, aliás, é o trabalho de defender a vida mesmo, desde a concepção até a morte natural. Nesses anos todos, nós salvamos mais de 5 mil bebês do aborto. E além de darmos toda essa assistência para as mães, para que elas não abortem, nós também damos uma assistência social, uma assistência psicológica, uma assistência jurídica, para que essa mãe também possa dar continuidade na sua gestação e ter condições psicológicas de criar o seu filho. Nós tivemos aqui, no ano passado, o nosso primeiro simpósio internacional, em defesa da vida, contamos com celebridades muito importantes, nos apoiando, o prefeito da nossa cidade, do qual acabamos de ganhar um terreno para construirmos a nossa primeira sede da casa, em defesa da vida, para que nós possamos acolher essas mães. E essas mães, no momento em que elas decidem dar o seu sim à vida, essas mães, muitas vezes, elas são colocadas para fora de casa, elas são abandonadas, elas são escorraçadas pela sociedade, não tem onde se apoiar, e a Associação Guadalupe é este berço que apoia essas mães. Então, esta casa tem a finalidade de acolher, de abrigar essas mães por um tempo indeterminado. O nosso objetivo é dar para essas mães, para esses bebezinhos, a alegria de um lar. Então, é uma coisa muito linda, porque muitas mulheres que já passaram pela Associação Guadalupe, já se tornaram voluntárias, e muitas delas saiam dali capacitadas profissionalmente para realizar seus trabalhos lá fora. Então, neste simpósio internacional, nós, foi um marco muito grande da nossa obra. Tivemos a presença do nosso prefeito, representante do nosso bispo, Diocesano, porque estamos ligados também com a Diocese de São José dos Campos. Tivemos a presença da deputada eleita, Janaína Pascoal, do deputado eleito Kim, Cataguá do Cataguise, né? E também do nosso senador de Irão e outras autoridades, doutora Tina da Argentina, doutora Carmen Carmo dos Estados Unidos, também que tem uma casa e uma obra linda lá em Orlando. Então, a nossa obra é esta, é defender a vida em qualquer situação. Não importa se ela está com má formação, não importa se ela foi estuprada, não importa se ela tem uma condição A ou B. Nós estamos aqui para defender a vida dessas crianças que são inocentes e indefesas. E nós sabemos que o lugar mais sagrado que um ser humano possa estar é o ventre materno. E hoje, infelizmente, esse ventre materno, essas crianças estão ameaçadas dentro do ventre de suas próprias mães. E nós estamos aí, infelizmente, com o STF, já fazendo um trabalho todo para poder legalizar o aborto até a 12ª semana, que é este bebezinho que está aqui. E nós participamos da audiência pública, vamos continuar lutando pela vida, e nós queremos contar com os senhores, porque a nossa obra é uma obra que não tem ajuda, de financiamento nem de nenhuma instituição, porque somos independentes, para que nós possamos atuar verdadeiramente como cristãos em primeiro lugar e como verdadeiros cidadãs também. Essa aqui é a doutora Marilene, ela atende as gestantes do consultório dela, é o estetro-ginecologista, e um minutinho só eu vou passar a palavra para ela. Muito obrigada. Eu atendo as gestantes desde 2010, nós fundamos a Associação do Anadouca em 2013, mas antes nós já estávamos na caminhada, e foi isso que nos uniu, eu e a Mariângela, e é de extrema importância a hora que elas encontram um acolhimento, porque elas passam por vários atendimentos, elas procuram, mas a partir do momento em que nós conseguimos acolhê-las, mostrar que elas têm uma outra vida, que aquele corpo que está dentro delas não as pertence, é uma segunda, é uma outra vida, totalmente diferente do corpo delas. Então, que não é aquela questão de eu sou dona do meu corpo, então, a partir do momento em que elas compreendem isso, e com a graça de Deus, nós também, eu posso esquecer aqui, que nós conseguimos um ultrassom, lá para o consultório, que nos ajuda a salvar essas vidinhas, aliás, as duas vidas, né, sempre, mãe e bebê, e através da imagem, isso me dá muito apoio, quando eu quero ensiná-las, explicar para elas dos riscos, porque não existe procedimento, nenhum aborto que não corra risco, mesmo aquele que seja feito por médico. Então, a partir do momento em que elas entendem que elas também estão correndo risco de morte, e que ali, quem está ali dentro é uma criança, mesmo que não tenha sido gerada através de um relacionamento amoroso, porém, aquela criança merece toda a dignidade e respeito, e não deixa de ser filho. Nós sempre falamos que a diferença de você abortar, não te torna menos mãe, você vai ser mãe de um filho, você será mãe de um filho morto, não de um filho vivo. Então, quando nós explicamos, ela percebe isso, a chance de reverter, e nós falamos sempre, né, em torno aí de 80%, 90% de reversão. É muito importante que nós estejamos, assim, sempre empenhados a explicar isso para elas e a acolhê-las. E aí nós damos todo o apoio, tanto em relação à parte material delas, e à parte espiritual também. Nós não seríamos nada na Associação Guadalupe se não tivéssemos os nossos voluntários. Temos aí 83 voluntários, que nos permitem que elas tenham toda uma assistência social, psicológica, médica, odontológica, e, dessa maneira, as costureiras, né, também, que fazem os enxovazinhos, nós temos um bazarzinho ali de roupas usadas, que isso aí nos ajuda a pagar as contas, e alguns voluntários também, algumas pessoas que nos ajudam também com tecidos, para que essas costureiras possam desenvolver aí as toalhas, os lençóis de berço, essas coisas. Então, tudo que tem ali na nossa associação é fruto do amor. Não tem nada ali que não seja dessa maneira. Então, nós iremos hoje apresentar isso. Maria Ângela de Arnaldo, não? Então, agradecendo aqui mais uma vez, eu só queria concluir com uma frase do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Vida, que foi falada em 2017 por ele. Ele fala assim, toda a vida é sagrada, façamos avançar a cultura da vida como resposta à lógica do descarte e à queda demográfica. Rezemos juntos pelas crianças ameaçadas pela interrupção da gravidez. Então, que Deus nos conceda que nós sejamos verdadeiramente humanos, que tenhamos muita força para protestar, para lutar contra essas leis que querem matar os nossos bebezinhos. Muito obrigada. Aplausos Parabéns, parabéns. Nós, hoje, no encontro monárquico do Vardo do Paraíba, tivemos muitas manifestações de caridade, de verdade cristã, de amor ao próximo, de patriotismo, de resgate. Eu fico muito feliz com tudo isso. Quero agradecer a todos. Agradeço também os que se empenharam nesse evento, com corpo e alma, começando aqui pelo Tiago, Tiago Araújo, o Daniel Andrade, Max Ferrari, Rogério Mendes, João Paulo deve ter ajudado também. Enfim, eu não vou lembrar de todo mundo, mas parabéns a todos, que estamos juntos com uma missão muito bonita. Nesse momento, eu gostaria de, então, pedir à sua alteza imperial e real, Dom Bertrand, de Orinhães e Bragança, que junte-se a nós para as suas palavras. Obrigada. 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 É com muita satisfação que eu digo essas palavras de encerramento dessa jornada monárquica aqui em São José dos Campos. Felicidades do Tiago, que foi a alma da jornada, também a todos aqui na mesa, e a todos aqui em Rio de Santo Catarino, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em todos os locais aqui do nosso grande e querido Brasil, em que tem um rapaz na Amazônia. O Brasil vive um momento muito especial. Nós tivemos, até o povo, no poder, por artimanhas, artísticos e toda espécie de sondescidades, uma seita, uma seita vermelha, porque o comunismo, o socialismo, não é apenas um sistema político-social, é uma seita. Os papas, desde todos os tempos, condenaram o comunismo. E o Papa Pio XI, exatamente, que define o socialismo, como isso, sendo uma seita, uma falsa religião, porque tem toda uma concepção do mundo, da humanidade, etc., que é, antes, profundamente contrária à boa hora da resposta do Deus na Criação. Profundamente boa, no contrário, aquilo que nós temos, o que é aval do nosso ser, que é a lei natural. A boa ordem, o nosso ser todo, foi criado em função dessa boa ordem, o Deus nosso Senhor. O Deus foi criado em margem, de Deus, e a humanidade, toda a criação, foi criada em função de Deus. Isso é um vício anérico. Mas Deus nosso Senhor, quando criou o mundo, ele estabeleceu uma ordem, que começa a começar um percadre mais amplo, são as constelações celestes. São Tomás de Aquino, que é certamente o maior filósofo que houve na história, diz exatamente isso. E o nosso Senhor estabeleceu essa infinitude de estrelas, só ele sabe quantos são as estrelas, os planetas, os satélites, etc. mas há uma ordem nesses satélites. E essa ordem não é uma ordem qualquer, é uma ordem monárquica. Se nós formos ver o nosso sistema planetário, o Sol é o astro-reio, e tudo, qual que habitam os vários planetas? E, por sua vez, tem só satélites. Tem a Lua, a Stupro, tem vários satélites. Nós, hoje em dia, tem vários satélites artificiais, mas que todos resultam em tempos físicos e que estudaram as leis da física, que são leis que resultam dessa ordem. Ninguém inventou essas leis, foi Deus nosso Senhor que estabeleceu na criação e que servem por telefone para comunicações, uma série de outras, meteorologia, etc., até para a agricultura. A utilidade satélite. Mas, tudo isso resulta porque até estudaram de se admirar, de se aprofundar-se no estudo dessa ordem. Isso vale até nas coisas menores. Qual é a estrutura interna de um átomo? Se é o terminal na criação, é uma micro-monarquia. E se os elétrons em torno do órgão, quais habitam o núcleo em torno do órgão que habitam os elétrons? Os comunistas, eles querem, eles também de ter um órgão. eles têm uma pretensão de estabelecer essa ordem. Eles querem um mundo sem Deus. E o mundo sem Deus o que é? É um mundo no qual o Estado fica a Deus. E nós vimos isso, a experiência trágica do mundo sem Deus nos países soviéticos, nos países comunistas. e foi uma ditadura, a pior ditadura da história. E custou a humanidade mais de 100 milhões de vidas, está documentado. Não é documentado, mas com repórter franceses, esquerda, não é coisa nossa. Mais de 100 milhões de vidas. Mas resultou exatamente essa revolta contra essa obra estabelecida por Deus. Contra essa obra monarca, essa obra familiar, a mesma família. nós aqui ouvimos a exposição das duas senhoras, que é um senhor que estamos que sejam atuais e defendem a vida. Defendem a vida e defendem a nossa família. Qual é a estrutura interna de uma família? Qual é a instituição contra o aborto? Defendem o aborto. São contra o aborto, radicalmente contra o aborto. A das coisas eu também estou. Eu lembro aqui as palavras do Papa Pio, verso 16, são três pontos inegociáveis, que são a vida, a concepção natural, o casamento de homem e mulher e o sagrado direito dos pais educar os seus filhos. nessa ordem que nós temos revolucionária, uma coisa que pode até chocar à primeira vista o que eu vou dizer, mas vamos reconhecer que eu tenho razão. Um dos erros da estrutura política social imposto pela República, imposto pela República, exatamente que teve a pretensão que resultou no Brasil em uma seita positivista, que é uma seita sem Deus, que dá a gente só o positivo que existe, só a matéria que existe. Mas um dos erros da organização republicana no Brasil foi exatamente a criação do ministério Chetúbio Vargas do Ministério da Educação. Havia antigamente o Ministério da Instrução, não da Educação, porque o Ministério da Educação usurpa os mais sagrados direitos de uma família, dos pais, que é a educação dos próprios filhos. E qual o resultado dessa usurpação é o que nós vemos no Brasil? Os livros de história são todos materialistas e tem a pretensão de ensinar as crianças desde a sua mais tenda infância que já tem infância as maiores infâmias possíveis, como, por exemplo, a ideologia de gênero, em que esse povo é discutir na cabeça de uma criança que é ela que vai escolher se vai ser menina ou menina. E assim por diante até chegar às maiores aberrações que as pessoas têm a pretensão de fazer uma operação achando que vão mudar o sexo. Isso não muda, nada muda. A criança, Deus fez aquele ser o sexo materno. Desde a primeira sociedade já está definido o que será homem ou mulher. Isso nunca vai mudar. O DNA é sempre o mesmo. Os cromos são sempre os mesmos. Não muda. Então, os três pontos que nós não podemos recusar nessa ordem são a vida, da concepção à morte natural, a comportamento homem ou mulher e o sagrado direito dos pais da educação aos seus filhos. É o que nós devemos defender. Defender por quê? Sobretudo porque resumindo da boa coisa do nosso modelo na criação. O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos? O brasileiro é naturalmente conservador. É um povo de uma estona cultura ostenta outros campos. Toda a sua índole tende a aceitar exatamente essa ordem estabelecida por Deus. O direito natural. Aquele direito, diz os filósofos, resulta exatamente da boa oposta da humanização e por isso é imutável no tempo e no espaço. Essa ideia que a moral muda não existe. Porque a ordem de estabelecimento Deus é eterno. Sempre será assim. Mas os brasileiros em certos momentos deram conta de que estavam sendo levados para onde não queriam. Então, todo o regime encontraria profundamente a sua índole, as suas tradições, a sua tradição cristã. O fato da consciência que nós somos todos filhos filhos de Deus e saíram nas ruas norte e sul do país bradando o quê? Nossa bandeira verde e amarela e chamada vermelha. Mas bradavam outra coisa. Quero ver o Brasil de volta. por que que é o Brasil que nós tínhamos de volta? Não era o Brasil do presidente de Kaiser, nem o presidente de Getúlio Vargas, nem de Justiça de Bichet, nem de Floriano Peixoto. Era aquele Brasil, a terra de Santa Cruz, aquele país abençoado que teve como primeiro mandamento de sua história uma Santa Cruz. Primeiro ato público de sua história uma Santa Missa. Primeiro nome terra de Santa Cruz. Um país marcado desde a criação do universo com o cruzeiro do sul e o firmamento marcado pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o brasileiro pediu de volta. Quero meu Brasil de volta. Eu quero esse Brasil ordenado, eu quero esse Brasil que corresponde, que corresponda aos destinos da nossa parte, que corresponda à nossa vocação histórica. Assim como cada um de nós tem uma vocação, as famílias também têm suas vocações, as nações também têm suas vocações. O cara fala vocação vem do que, de onde? vem do latim vocare, chamado, o chamo vocare é chamar. E as pessoas, todas as pessoas aqui presentes, todos, sem exceção, têm uma vocação, isto é, nós temos um plano de Deus a respeito de cada um de nós, a ser realizado. A pessoa sente, quando ela está na infância, eu quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um músico, quero ser um amacineiro, quero ser isso, quero aquilo, ele sente um algo nele que o chamava a isso. A pessoa índole, o seu modo de ser, suas tradições familiaras o chamam a isso. Por isso, a avocação, nós conhecemos, peixe, 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 não é? O Brasil tem uma vocação. O Brasil tem uma vocação. E Deus, nós temos a sabedoria, nos deu um patrimônio, deixou um legado simplesmente fabuloso. o Brasil tem um desenvolvimento histórico muito orgânico, muito natural, sempre marcado pela cruz. A carta, Pesuas Caminha, que é o primeiro, pode dizer, que é o nascimento do Brasil. O documento deveria ser estudado por todos os brasileiros, deveria ser estudos históricos nas nossas escolas. descreve-se até em Pesuas Caminha, descreve-se, o primeiro contato com os portugueses com o Brasil, diz que a terra dá de boa e boa, e se plantando tudo lá. Um país chamando-se a multidão fabulosa, se fala das matas, as belezas das matas, das rios, das águas. E ele termina com uma frase muito bonita, é a carta que fez para o rei Portugal do Manoel Venturos. diz mais, Senhor, o que melhor que se pode fazer nesta terra aqui de Vossa Majestade tanto desejo é o acrescentamento da nossa Santa Fe. Quer dizer, fazer o Brasil um país marcado pela cruz, consciente da sua vocação, da vocação de Deus nosso Senhor e Deus. E o que explica a harmonia que houve na nossa história é isso, a grandeza do Brasil que o Brasil foi se envolvendo com o fundo dos portugueses que aqui vieram, que é muito bonito que Pedro Alvarez escreveu o primeiro contato dos índios com os portugueses e como os índios ajudaram a levantar o primeiro monumento, ajudaram a levantar o primeiro acústico e como os índios e como os índios intuíram que a missa era algo de sagrado eles não sabiam o que era mas intuíram algo de sagrado sobre as notas realizadas quando os portugueses se ajoelhavam quando os portugueses se levantavam no evangelho e os índios se levantavam na consagração quando eles eram mais profunda referência naquele momento sublime que foi a primeira vez na nossa história o Filho de Deus feito homem na consagração do bom e do vinho se realizou essa transubstanciação na qual ele estava presente exatamente a Nossa Senhora Jesus com o seu corpo a alma e a sua indivindade o primeiro contato nosso divino salvador com o Brasil os índios intuíram isso fazendo a primeira referência também tudo isso marcou a nossa história foi o desenvolvimento com as capitães gerais os primeiros governadores do Brasil o regulamento dado por João João III que sustentuiu bem depois de Dom Manuel Venturoso Atomé de Sousa o primeiro governador geral estava uma série de insuções mas terminava mas me levou a colonizar a quinta terra do Brasil era para a gente dessa terra fosse batizado na nossa Santa Fé Católica sempre essa preocupação com a fé dizem que os portugueses saíram nas navegações com ambições monetárias não é verdade isso aí é uma preocupação da expansão da fé já dizia o velho Camões os Lusíadas saíram para mais cristãos atrevimentos uma prova é disso se eu dissesse a qualquer um da senhora qualquer um dos senhores que se fizeram uma viagem até tal ponto o Brasil vão encontrar um tesouro fabuloso vão ficar milionários mas tem 60% 70% falecendo percurso o avião caiu tem que tomar esse avião ninguém ora os navegadores mais de 60% morriam de naufrágios e perseguições na Invos etc logo Pedro Ascaminha ele continuou com a Esquadra de Cabral e o navio lá a caverna na qual ele estava naufragou com o carro das tormentas e ele faleceu faleceu uma boa parte da Esquadra de Cabral vai sair para mais cristãos atrevimentos a expansão da fé havia o aspecto comercial mas era secundário e quando nós estudamos a nossa história as primeiras falas da nossa história a gente viu o que foi empreendedor nas bandeiras havia os bandeirantes e havia sempre ou um jesuíta ou um franciscano para exatamente a catequização dos índios para abrir os índios para a fé para ensinar as verdades do Senhor Jesus Cristo muito diferente da história do que fazem hoje em dia com nossos pobres índios na Funai no Ibama no Cime etc eles querem manter os índios numa espécie de jardim hidrológico humano eles não querem os índios sem progresso aliás o Senhor não querem terendéu alguns índios na cidade campinal parecido Mato Grosso que era a maior produtora de soja no Brasil houve uma reserva indígena e os índios começaram a trabalhar como os fazendeiros e aprenderam a plantar aprenderam a criar os tratores eles fizeram um curso de técnicas agrícolas e começaram a plantar e tiveram uma produção simplesmente espetacular isso é minuto os jornais juntos ontem foram multados em 130 milhões de reais porque plantaram o índio como sementes geneticamente modificadas cientificamente modificadas essa semente geneticamente modificada tem uma vantagem enorme para os sementes comuns que a planta depende muito menos de dependentes dos agrícolas produz enormemente mais não, é proibido os índios não podem ter progresso eles tem que manter se não tem a perna lascada os coitados dos índios não tinham nem a roda eles são mantidos nessas até os indígenas não então por isso é progresso resultado o que que entra eles não podem ter progresso mas eles não podem trabalhar tem a cesta básica salário mínimo e vivem na revista época dessa semana uma reportagem descrevendo como é a vida nas aldeias os índiozinhos eles não vão aprender a caçar não vão aprender a plantar nem subir uma árvore não é na revista da época ficam brincando com essas bugigangas eletônicas celular brinquedinho eletônico é o resultado quem conhece as ervas indígenas pois Brasil afora o seu Brambina que está aqui que vai viajar comigo Paraná 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 um jardim tem um rapaz aqui que está de Campo Morão está lá mora em Santa Catarina e hoje veio aqui para um encontro aqui em São José de Campos aquela região de Campo Morão aquela região toda um jardim algum tempo antes era a terra está dando florestas com a mata virgens mas hoje está tudo cultivado e o Paraná é o mundo maior produtor de agrícolas do país o Paraná sozinho produz 20% da produção agrícola do país mas naquela região era bem uma área indígena queimada aquelas ocas construídas pelo Beto Munay os índios sentados e cortam na beira da estrada não fazem absolutamente nada viram uma miséria espantosa com todas as situações brigas assassinatos entre si as crianças falam genocídios as crianças estão morrendo o índice de falecimento de criança mortalidade mortalidade invadiu é é é é é porque elas não são sensibilizadas não nem ensinadas até e por tradição a índia e o índio pai e a mãe prenderam se alimentam assim depois do que sobra não para a criança então morando e come você está provado cientificamente tem não sei quantos relatórios daria de brava de antropólogos mostrando essa realidade nós não podemos negar o índio a fé nós podemos obrigá-lo a manter manter no tempo da pedra lascada ou da pedra pulida não eles são filhos de Deus como nós a solução para o problema índio como é primeiro catequizá-los depois da civilização a cultura e assimilá-los o grande o grande legado que nós recebemos nossos ancestrais no Brasil qual foi? foi a mistilinação olhando aqui para esse auditório eu vejo muitos aqui presentes tem sangue índia há um estudo da Universidade de Minas Gerais que mostra 70% dos brasileiros sem sangue nas veias 70% depois continuou a cidade de ontem na cidade de Santana de Parnaíba é um lado de São Paulo tem a segunda cidade do estado terceira cidade de São Paulo São Vicente de São Paulo em 1880 de Santana de Parnaíba foi fundada por uma neta do Tiberiçá casada com Bandeirantes quando descobriu ela foi naquela região e fundou uma cidade ela teve 17 filhos e fundou aquela cidade que hoje é um patrimônio histórico históricionário então o que foi? foi batizado foi instruída servem o pé das portas da civilização o que nós temos que querer exatamente é que possam ser perbatizados não só criaturas de Deus mas filhos de Deus essa é a solução do índio e não manter o tempo da pele lascada ou da pele pulida numa tábua por um envio de qualquer progresso o resultado vive na tábua com cesta básica e um salariozinho o hóstico é o pai de todos os vícios as brigas entre eles o assassinato o valor de as culturas é a solidariedade uma solidariedade uma inclusão etílica do problema do mundo bate-se um pouco na nossa história mas nós queremos venha a todos o Brasil como eu estava dizendo saiu as ruas tratando que é o meu Brasil de volta nós queremos dar um Brasil grandioso desde o Brasil empreendedor desde o Brasil que é uma nariz nós somos o sétimo país tamanho do mundo em Águia mas outro aspecto interessante o que é a obra do nosso ancestrário português o Brasil quando foi descoberto passou a ser uma faixa de terra que é Marajó ao norte até Laguna ao sul em Santa Catarina em consequência a Tordesilhas quando houve a união das duas coroas em 1580 o Brasil caiu sua nominação espanhola e o Brasil voltou a ser independente por exemplo Portugal o Portugal voltou a ser independente em 1640 60 anos depois e houve acordo com a Espanha das fronteiras com o Acordo o Madrid pagando a conferência em ponto que fosse essa aquele que está naquela terra o Brasil já três vezes maior do tratamento das fronteiras atuais e a partir dessa data o Brasil passou a ser o Estado do Brasil e o Príncipe Herdeiro da Cura Portugal tinha o título Príncipe do Brasil era a joia da Cura da Cura Portuguesa no Brasil e assim depois se envolvendo passou a ser os vice-reis depois em 1808 recabei Dom João Sescos dizem os historiadores malévolos foi uma fuga não foi uma retirada estratégica porque havia um tirano na Europa chamado Napoleão Bonaparte que na ponta da sua baionete dos seus soldados ou partas do seu o turno dos seus soldados que ele impôs para a revolução francesa em toda a Europa dominar Portugal Espanha etc que foram falsas religiões e o rei Portugal o reino de Portugal mesmo que não poderia resistir ele para cá veio deixou as tropas do general Napoleão o general de Napoleão Junou quando chegou em Colinas e Colinas no Lisboa deixou as tropas literalmente até Bernabéu daí vem a expressão nós usamos quando faltamos compromisso nós deixamos alguém Bernabéu as tropas Napoleão as tropas do general Junou ficaram a Bernabéu e ele aqui chegando deu-se conta de que um estudo feito por um grande brasileiro José Bonifácio Andrade Silva sobre o futuro do mundo luso era o que deveria ser feito que era estabelecer a capital do mundo luso no Rio de Janeiro como capitão e que englobasse Portugal Algarve Brasil Angola Moçambique China o Timor-Leste todo aquele mundo ruso como o estado das portugueses e isso explica o fato dele ter ficado aqui no Brasil não apenas enquanto Napoleão estava no poder mas com muitos alguns anos depois da derrota de Napoleão e diz o Crisacunha em seu livro da República da independência república Crisacunha que é republicano que não gostava da monarquia mas ele disse nós temos que reconhecer que nunca na história da República do Brasil se sentiu uma ação benéfica com tanta intensidade quando o piloto Dom João VI lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade e ao partir portanto Portugal forçado ele queria ficar no Brasil ele não gostava mais do Brasil do que a República do Portugal forçado para a revolução liberal no Porto deixou o seu filho o país perdido com a gente ainda ele deu um último conselho que o filho considera que o futuro não está na velha e cansada Europa mas sim no Brasil mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente mas tu até comendo a tua cabeça antes comendo o rei o faça isso explica exatamente porque o Brasil manteve a sua unidade territorial política social até psicológica admirável invejada pelos nossos vizinhos enquanto a independência dos nossos vizinhos pan-americanos resultou de ambições dos caldílios que queríamos ser presidentes da República respectiva era a influência o Brasil manteve a sua unidade e hoje nós temos esse país famoso nós temos como disse nós somos o sétimo maior país do mundo nós temos a maior área cultivável do planeta nenhum país do mundo nem a China nem a Rússia são muito maiores do Brasil tem uma área cultivável tão grande quanto a nossa e hoje o Brasil alimenta um bilhão e quinhentas mil pessoas quinhentos milhões de pessoas praticamente alimentar do universo para o mundo como elementos finos do Brasil esse é o Brasil real o Brasil que trabalha vai se impondo ao mundo esse Brasil que está renascendo esse Brasil que enxotou essa seita vermelhética as últimas eleições não foram uma eleição entre este e aquele mas foi uma escolha uma opção entre duas concepções de Brasil uma era que resultava que era o meu Brasil de volta que era o Brasil cuja bandeira jamais será vermelha que era o Congresso que era o desenvolvimento que era a harmonia social que era o país cristão o presidente Bolsonaro venceu porque ele soube interpretar esse sentimento profundo do Brasil e como ele tinha em mudança parlamentar ele podia dizer no Congresso o que muita coisa nós gostaríamos de dizer que não podemos porque senão nós vamos ser condenados por crime de racismo crime disso crime daquele ou com fobia desatralizador e o que o levou depois da vitória foi não só a facada mas sobretudo o lema da campanha dele Brasil acima de tudo Deus acima de todos é o restabelecimento da ideia de Deus e é esse Brasil que nós queremos nós temos como é que se fazer minerais do planeta são simplesmente fabulosas nós temos água à vontade nós temos um clima extraordinário nenhum país no mundo tem um clima tão bom quanto o nosso é muito quente a razão nosso progresso é exatamente o fato nós temos agrícola é ter um clima quente e úmido e não é tão quente nós estamos queixando a todas todo verão europeia se não nunca teve verão tão quente essa questão climática é uma questão cíclica e sendo mais quente menos quente mais quente são ciclos históricos isso é provado cientificamente nós temos um outubro de um ciclo de aquecimento de 1989 nos últimos um século o clima do mundo subiu de 0 a 8 graus centígrados terrível nada diz a STM por exemplo ambientalista não o aquecimento global estão acabando com a floresta estão destruindo tudo isso não é verdade o brasileiro o presidente Bolsonaro já disse isso agora nos aulas que o Brasil é o mais ecológico mais bem conservado nenhum país tem uma área de tantas florestas quanto o Brasil o estado de São Paulo tem cerca de 20% ou 30% de florestas o Brasil no seu total segundo o seu nem brava tem 68% do seu território coberto pelas marcas originárias pelas vegetações originárias originárias claro tem uma região que é de Pampa tem outra região lá na savana na Roraima etc mas está como estava quando aqui chegou Pedro Alves Cabral essa é a realidade e é esse legado fabuloso que o presidente não deixou e nós vemos atualmente no Brasil um outro fenômeno todo mundo está aliviado que a seita vermelha foi o próximo afogado e nós temos a obrigação no momento de apoiar o esforço do atual governo a fazer uma série de reformas indispensáveis para que o Brasil possa se livre de verdade uma série de amarras de índios socialistas estatizantes regulamentos etc isso me dá um inferno a dizer trabalhistas a dizer o Brasil está completamente paralisado por causa disso e o governo está fazendo o outro mais a menos libertado dessa dessa amarras para que o Brasil realmente possa progredir agora os brasileiros estão ensinando uma conta de outra coisa só isso não basta porque na república não tem solução a república é uma utopia a república não corresponde ao anato das coisas o anato das coisas é monárquico a república é um regime que divide agora nós temos como 50% que o Brasil votaram com esse partido com esse governo com esse partido que veio ao encontro dessas aspirações do povo brasileiro que são verdadeiras mas nós já vemos os partidos disputando quem vai ser o próximo presidente da república e o partido e o partido da seita jurando vingança perseguindo difamando todas as formas possíveis que eles queiram o fracasso do atual governo e mesmo os partidos de meio conservadores já disputando quem vai ser o próximo presidente da república divide cria partes fora com que é uma nação uma nação antes de mais nada uma grande família com o ensino comum a realizar um modelo de uma nação não é uma empresa é uma família é uma grande família com o ensino comum a realizar isso é que a monarquia garante cria na nação um estado psicológico e um pouco sendo uma grande família hoje em dia o reino unido a inglaterra a rainha 60 e poucos o treinado é venerado é queridíssimo e garante inclusive aposentando a verdadeira monarquia tem um perdão de democracia na inglaterra existe o governo de sua majestade e a leal oposição de sua majestade não é uma oposição destrutiva mas também qual é o que conhece bem não é uma oposição destrutiva é a leal oposição de sua majestade a monarquia é o único regime que garante aquilo que existe numa família a unidade a estabilidade é a continuidade e não essas contínuas disputas pelo poder e são disputas destrutivas os psicólogos norte-americanos americanos muito práticos e tudo eles vão testar e vão analisar e fizeram os psicólogos e psiquiatras fizeram estudos quais são as consequências para a psicologia das sucessivas eleições presidenciais e serão exatamente as mesmas consequências que tem de uma família quando os filhos de uma família vem o pai e a mãe brigar se deram todas as verdades se bofetearam se arrancaram os cabelos eles perdem o respeito reverencial que todo bom filho você tem de seu pai assim também a república diz eles é uma disputa ele foi um quer destruir o outro nas eleições um difama o outro de todas as formas possíveis já ninguém confia inteiramente em ninguém começa a mostrar os coros dos rabos de palha todas as misérias de um e de outro uma vez vencida a eleição alguns são enfóbicos outros estão querendo realmente servir o país quando nós vemos graças a Deus hoje em dia mas outros estão jurando vingança e tudo passa a gerar em torno da futura eleição não há essa unidade na nação não há estabilidade não há garantia da continuidade e ninguém sabe o que pode fazer no futuro os investidores não vêm para cá porque não sabem qual é a garantia que eles têm para 25, 10, 15 anos e os brasileiros estão se pondando conta que a solução ou é os filósofos os gregos da igreja antiga mesmo na crise por uma situação difícil perguntaram aos filósofos Sócrates o que eles iam fazer para voltar a ser infelizes Sócrates lhe deu uma resposta óbvia simples um ouro por um Sócrates façam aquilo que faziam quando eram felizes e nós vemos nesses encontros monárquicos estão surgindo de uma forma extremamente espontânea aqui em São José o Tiago um rapaz jovem vocês vão apontar um ponto em posição praticamente 100 pessoas o Tiago é isso 1915 deve ter de novembro ou de novembro não isso é que a pessoa sente as duas assim nós temos um encontro monárquico no Brasil inteiro mesmo tem um ponto no Ceará depois antes disso tem um encontro monárquico no Rio Grande do Sul tem um organizado um ponto monárquico no Sergipe não tem ponto monárquico em junho no Rio de Janeiro nós não temos encontros de jovens católicos e monarquistas agora no São Paulo no Carnaval e acendo de um ponto nunca houve um nascer monárquico tão vivo quanto hoje as pessoas não agora o Bolsonaro está então a monarquia não é mais necessária nunca o movimento monárquico foi tão vivo quanto hoje graças a Deus isso o que é há uma graça de Deus no Senhor como houve nessa reação que houve no Brasil antes do fim do regime do PT eu lembro depois da aquela grande manifestação em São Paulo na Paulista dia 13 de maio de 2016 o jornal publicava que havia 1 milhão e 400 mil de pessoas 1 milhão e 400 mil de pessoas na polícia um coronel da polícia que organizou o serviço de segurança dessa manifestação isso não é 2 milhões de pessoas calma da polícia está pinhado no cavião alfinete não saiu uma briga não saiu nada não saiu uma harmonia um desejo de libertar o nosso país um desejo de um país diferente em que realmente a unha brasileira se pudesse acalme o potencial do nosso povo pudesse se abrochar tratando exatamente o que era o meu Brasil de volta depois disso alguns dias depois 20 dias depois eu fui jantar com um grande empresário e outras pessoas também ele a esposa e a esposa muito católica também me perguntou uma dometrã como é dometrã explica que é tanta gente assim na vida polícia foi essa o epítio mas fulana você acredita em que o Espírito Santo mas fulana está explicado não posso responder nós temos uma aliança com Deus nosso Senhor os brasileiros estão abertos para a voz do Espírito Santo estão abertos para os peixes do nosso aparecimento aqui perto que é o nosso que é o nosso nosso Senhor do Guadalupe padroeiro das Américas uma devoção que eu tenho muito que é muito bonita é essa e tem um pequeno detalhe que a associação Guadalupe estão aqui não foi ressaltado mas eu estou liberado de lembrar que é que nosso Senhor do Guadalupe e nosso Senhor é quase esperando o Divino Jesus grávida e se se põe mais no quadro nosso Senhor do Guadalupe que está no México o tetoscópio o seio da Santa Suma Virgem está no quadro se ouve o pulsar rápido do mini Jesus antes do seu nascimento todos sabem o pulsar de uma criança no seio materno é muito mais rápido do pulsar São Paulo se ouve o contexto do copo é aquele pulsar rápido do sagrado com ação Jesus são essas maravilhas que existem na igreja de nossa fé mas esse é o prazer que nós queremos qual a missão de um rei ou de um imperador é mesmo de um bom pai de família Dom Pedro II soube encarnar isso magnificamente a dona Leopoldina a dona Imperatriz a dona Teresa Cristina a princesa da Bel encarnavam isso a missão principal de um chefe de Estado em primeiro lugar é ser o símbolo vivo da nação a encarnação da virtude do seu povo é ser aquele exemplo que estimula que sustenta a nação em segundo lugar é chamado a ser natural defensor do seu povo aquele que é da primeira fila na defesa do seu povo algumas pessoas às vezes me criticam porque Dom Pedro II fala tanto em Deus nas suas palestras com monarquistas não é melhor só tratar o monarquismo se é político mostrar que a monarquia é melhor porque é o jeito que tem mais porque é mais progresso tem mais alto o IDH do mundo etc etc o Brasil teve seu período a hora ele conseguiu o nome foi com monarquia tudo isso é verdade mas tudo isso é verdade porque o regime melhor corresponde ao natural melhor corresponde a que o nosso Senhor Jesus disse no Evangelho procurei o rei de Deus sua justiça e todos os restos e progresso imagine uma nação esse mesmo é meio de Santo Agostinho uma cidade uma região uma nação e cumpra o que o 10 mandamento da lei de Deus e que eles haveriam poucos assassinatos imoralidades pode respeito aos pais não será que nós rezamos todo dia quando rezamos para o nosso quando dizemos venha a nós vosso rei será feita a vossa vontade assim na terra como no céu e é o que nós queremos para a nossa pátria nós queremos exatamente a restauração dessa boa ordem e a missão primeira missão de um pai ou de uma mãe qual é exatamente servir de exemplo para os seus filhos o que um bom pai ou uma boa mãe faz com ação aos seus filhos e aos seus filhos três coisas simples mas essenciais estimula as qualidades inive as suas más tendências e afetuosamente corrigem os seus erros assim também deve agir um bom chame de estado estimula o seu povo protege nas suas debilidades defende nas guerras ou no ataque ou contra os crimes e afetuosamente corrigem assim agir no Pedro II há muitos exemplos do Pedro II como exatamente essa preocupação ele quando ia uma cidade uma visita a primeira coisa que ele fazia era ir à igreja prestar conto àquele ao qual terem prestar contos depois ia à escola para ver como estava o estudo do ornamento das escolas e ele felicitava ou administrava os professores e dava exemplos para os meninos também ele ia todo ano ele participava das bancas determinadoras do colégio do Pedro II do Rio de Janeiro para dar exemplo aos pais e aos mestres da importância do estudo quando aparecia durante o leitivo aparecia de surpresa nas aulas no colégio do Pedro II para ver como estava o dia a dia numa dessas visitas ele foi entrou no colégio e a passando de classe em classe o professor ele passava a palavra se a solução de continuidade continuava a sua aula se fosse matemática de química ou de física história o professor ele passou a palavra ele viu que no fundo da classe tinha um menino completamente distraído não estava prestando a mais mínima atenção à aula estava sendo ministrado pelo próprio imperador e ele ficou intrigado o que esse menino estava fazendo não estava dormindo nem conversando com colegas ele passou a palavra de volta do professor o menino não percebeu ele foi pé a pé até o fundo da classe para ver pelas costas o que esse menino estava fazendo o menino estava desenhando não disse nada voltou pediu os professores alunos no intervalo mandou chamar o menino não imagina passando o pinto não disse meu filho você tem traço do gênio você é chamada de ser um grande artista eu vou lhe também uma pessoa das artes depois ele pagou o estudo desse menino na Europa como é que chamava esse menino Pedro Américo o maior da nossa pintura assim agia ele correndo regia mas uma forma paternal a segunda missão era a proteção ele deve ser natural defensor do povo e quando há uma ameaça ele deve saber defender seu povo quando vê-se uma ideologia errada anticristã que visa a escravidão do seu povo como é o comunismo ele tem obrigação de estar na primeira linha da vida do seu povo e em terceiro lugar ele é chamado em primeiro lugar o exemplo e o símbolo da nação em segundo lugar o natural defensor em terceiro lugar ele é chamado a escutar as aspirações autênticas do seu povo e somar essa aspiração e a sua longa experiência que vem de muitas gerações para orientar a seu povo para a realização de designos que a divina providência eles têm reservado essa missão é um rei não é mais do que isso ele não é um Júpiter todo poderoso que impõe e sustenta que quer estabelecer sua vontade não ele sabe que ele tem que procurar ajudar o seu povo a realizar aquele desenho de glória que Deus nosso tem a sua respeito e é por isso que tem no alto das provas uma santa cruz qual o símbolo dessa cruz? é para o símbolo tem um duplo significado em primeiro lugar é o reconhecimento que ele tem que prestar contas a Deus nosso Senhor que tem um juiz que vai julgar que é infinitamente sábio infinitamente justo mas infinitamente mas também é todo poderoso e nada escapa em segundo lugar simboliza que o chefe do Estado deve crucificar-se para o seu povo deve sacrificar-se para o seu povo essa é a missão do reino e é isso que o brasileiro tem saudades porque se exatamente o governo é um governo que garanta o respeito a essa boa ordem pós-ponema de criação o Brasil tem tudo para ser dos maiores países do planeta o povo é bom todas as pesquisas indicam que o Brasil tem uma tendência conservadora por exemplo a grande maioria contra o abuso a imensa maioria a imensa maioria contra o casamento no seco a imensa maioria contra as invasões de terra a imensa maioria é favor da família a imensa maioria é que o senhor pensando portanto a Deus nós temos que abençoe nesses esforços para não é para voltarmos atrás da nossa história porque uma restauração não é que não seja uma volta atrás mas se retomar o caminho de glória que não foi traçado a resenha providência quando nós fomos desviados em 15 de novembro de 1889 desviados por uma seita anticristã que perseguiu a igreja e que aos picos das cordas dos tribunais que caçou os nomes da maioria das cidades que tinham nome em Santos aqui no Brasil aqui não mantiveram em casa de São José dos Campos mas outras cidades todas para a riba nosso amigo novo deve saber de qual os nomes que tinham Catapaba Talbateta todos são nomes em Santos todos foram caçados Rio de Janeiro São Sebastião no Rio de Janeiro foram caçados Rio Grande do Sul a promesa de São Pedro e do Rio Grande do Sul caçaram São Pedro respondam desviando o Brasil o que nós queremos é retomar Marroba retomar as vias de glória e o Brasil tem tudo para dar certo sobretudo tem as aspirações do povo nesse povo que há pouco saiu as ruas para dar minha bandeira verde e amarela jamais ser na vermelha e quero meu Brasil de volta quero retomar as vias de glória que nos estão destinadas para a vida para a vida e é isso que nós queremos é para isso nos reunimos é para isso que nós é isso que nós aspiremos e eu peço a Deus portanto peço a nossa aparecida aqui perto nos abençoe nas nossas esforças na certeza que muito antes do que aconteceria à primeira vista o Brasil vai retomar essas vias em parte nós começamos a retomar porque nos afastamos da seita vermelha mas é preciso completar essa volta é para isso nós nos reunimos aqui e portanto que Deus nosso Senhor nos abençoe nos ajude nos proteja e faz com que o Brasil volte a ser volte a aquilo aquele país maravilhoso com o qual todos nós sonhamos Senhoras e senhores muito obrigado por os perecitos por estar aqui e vamos unir nossos esforços para fazer o Brasil exatamente aquele país nossos sonhos muito obrigado Dom Bertrand João Guianza e Bragança obrigado a nossa mesa a todos vocês eu acho que nós temos alguns minutinhos para algumas perguntas alguns comentários podem se sentar por favor eu inicio pela própria mesa não sei se alguns dos senhores querem fazer algum comentário rápido e dar um comentário também para a nossa plateia parabenizo Vossa Alteza pela excelente palestra com que nos brindou aqui em São José dos Campos eu gostaria que o senhor discorresse um pouco para a nossa aproveitando aqui da da sabedoria de Vossa Alteza a respeito dos motivos para que nós não tivéssemos infelizmente um terceiro reinado no Brasil os historiadores dizem que a proclamação da república resultou da revolta dos fazendas paulistas com causa da abolição dos escravos deu isso como a causa principal depois também uma questão infeliz foi a questão religiosa mas na realidade eles temiam a princesa Isabel eles temiam exatamente de ser reinado os consideradores tem documentos que existem a efeitos e eles diziam que vão esperar que o velho mora porque é segundo o filho já estava muito doente ele faleceu dois anos depois e aí faz uma república os outros anão se o velho morrer a filha nos corta a cabeça não que a princesa da doi cortaram-nos a cabeça fisicamente mas não teve nem vez nem voz ela era muito católica muito firme dos princípios e ela realmente queria bem com isso esse é um pagou da princesa aquela princesa que foi educada do seu pai tendo em vista também servir ao seu povo eu conto um pequeno fato da sua história aconteceu com ela quando era menina estava acompanhando seu pai segundo na viagem em Minas e o povo faz muita festa ao imperador gostava muito do imperador mas via com muito carinho a menina e ela genuamente perguntou ao pai meu pai um dia esse povo será meu você não não minha filha um dia você pertencerá esse povo você nasceu para servir esse povo e eles esquecem temer e não que não ter se reinado porque era uma seita dominava uma parte da guardação do Rio de Janeiro e deu um golpe de estado era um dia bem postante o Caiova o Major Solom o Torino Peixoto o Ibarbosa e depois passou a ser grandes críticas da república que deram os copos de estado e no decreto número 1 da república estava provisoriamente no plano da república e o artigo 7º do decreto número 1 previa um plebiscito uma consulta ao povo até que seja feita uma consulta ao povo em vez de realizar essa consulta sabendo que era da minoria o decreto número 85 da república foi o monarquismo fora da lei e assim ficamos até 1988 grupo político que teve mais um período de direitos cassários quando houve a constituinte meu irmão Dom Luiz chefe da canterial que eu aqui represento escreveu uma carta a todos os constituintes mostrando o absurdo que não é de abertura política e que se dava liberdade para todos comunistas socialistas tudo o que quisesse menos mantinha-se na foja de constitução a chamada Cláudia da Petra que mantinha no monarquismo fora da lei quando esse artigo foi votado na constituinte todos os partidos votaram para a derrogação desse artigo menos dois não tem um fazer de fazer qualquer pergunta como poderiam chegar numa aclamação popular para restaurar essa monarquia as coisas vão caminhando Rui Barbosa dizia que o Brasil era para toda república não monarquista que dó e o sucesso de desastre da república nós não somos nunca não podemos nunca ser uma pior melhor mas a república está se encarregando com seus desastres seus golpes seus calos seus bagunços etc despertagem anarquista e nós vemos uma necessidade que era inesperada até por as mais otimistas nunca houve um despertar monarco como está havendo ultimamente quando será só Deus sabe mas será muito antes que a maioria poderia aparecer à primeira vista porque quando se apresenta a monarquia como ela é as pessoas não de fato é isso mesmo no plebiscito em 1993 nós não vencemos porque não tínhamos quadros não tínhamos dinheiro não tínhamos propaganda tinha toda a máquina do governo conta toda a grande imprensa conta e apesar disso em todos os debates entre monarquistas que enfrentavam os republicanos em pé de igualdade faz isso um pericismo simulado vencer a monarquia todos sem exceção eu gostaria de pedir desculpa para o senhor que eu voltei no presidencial eu queria uma ideia de que o Brasil já tinha caminhado com república e que não seria bom voltar a república se encarregou de alguém de alguém assim especialmente a república como desvio na nossa história mas os brasileiros estão no estado psicológico do filho pediu ao pai a sua participação da fortuna foi para a cidade achando que ia encontrar felicidade aí vão ficar sobre dinheiro saiu da família algum tempo depois estava reduzido a cuidar dos povos voltando numa rede fome como pagamento podia comer participar de todos os povos da bola de evangelho para dar bola para os povos aí ele veio a soldar da tela para a terra pode ter ofensa a ele de casa será que a solução não é voltar para a minha casa ele fez o que eu vou voltar o evangelho é muito bonito foi comendo exatamente o pai olhando ao longe veio viu um mulando esfarrafado desligindo em direção a sua casa ele falou meu filho correu abraçou mandou banhar preparou um grande banquete fez uma grande festa e isso nós esperamos no Brasil os brasileiros estão psicologicamente um pouco o filho do ódio que saiu daqui da casa para a terra estamos saudáveis dando cada patela estamos saudáveis um regime que se estabeleça na nação exatamente da consciência de uma nação antes mais nada de uma grande família com um destino em comum organizado não é mais que isso pois não eu vou entrar a propósito da posse do último ministro das relações exteriores o senhor foi convidado de honra eu gostaria que o senhor falasse rapidamente talvez as pessoas não tenham visto mas o Betrão foi convidado de honra para a posse do ministro essa aproximação e a valorização da família imperial a propósito também da pergunta do nosso amigo lá falando a respeito da anarquia para todos nós temos orgulho de sermos brasileiros e patriotas eu faço questão de dizer isso sempre não devemos ter vergonha de mostrar a nós quem somos somos brasileiros somos monarquistas devemos ter orgulho disso como nós vamos demonstrar esse orgulho cada um procure a melhor maneira com emblemas com bandeiras com palestras com diálogos com orientações a mostrar a todos que nós temos uma história nós temos uma cultura e nós temos uma tradição nós estamos tentando e fazendo o possível para resgatá-lo o presidente por favor nos diga como foi a sua recepção no ministério das relações exteriores e o que isso está trazendo de positivo para o movimento monarquista então foi o convite telefonar para a casa do trabalho antigo então foi ele esqueci claro o convite oficial sobre o presidente e real o presidente do Itamaraty eu confirmei quando cheguei lá tinha dois diplomatas do Itamaraty pela porta tinha alguns ministros e me introduziram na primeira fila junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal e um ex-presidente que estava lá e um ex-presidente e um ex-presidente logo em seguida uma grande honra saudação do Itamaraty do Itamaraty do Itamaraty foi muito diferente as pessoas ali que estavam no governo também tratavam com maior naturalidade achando que era normal exatamente se reaproximar daqueles que são os atuais governantes com a família imperial mostra o que? mostra que há algo que até aí está nascendo eu não diria que o ministro nunca disse se é monarquista ou não ele é muito contrário a toda essa tendência ambientalista globalista etc que estão querendo estão se sentindo estão sendo afastados bastante bom falando todo nosso passado histórico e foi muito bonito o curso dele só que a imprensa evidentemente saiu com as piores críticas contra o curso dele porque que não que apresentasse quais são as métodas concretas objetivos etc não não é esse papel de um ministro nem das grandes linhas o detalhe contra os seus auxiliares como deve ser agora criticaram o presidente Bolsonaro ele fez um discurso de cinco minutos não deu nenhuma nada concreto ele queria dar número não ele fez muito bem mas ou é comum o que ele quer dar ao Brasil atual mas era interessante que ainda uma abertura da parte das autoridades da autoridade da forma material não havia um certo um afastamento como havia dentro da seita vermelha está mudando até o Brasil profundo está mudando as perfis não é isso 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 é isso eu sou jornalista então eu tenho uma pergunta até um pouco polêmica mas eu gostaria de ouvir o príncipe que ele acha o príncipe sempre fala nos encontros eu sei que você ficou presente da importância da gente se livrar da seita vermelha e graças a Deus parece que o nosso povo está se livrando eu queria saber com relação a essa questão da China recentemente já que o atual presidente sempre comenta que vai fazer negócios com o mundo inteiro sem viés ideológico eu queria que o senhor comentasse se na sua visão nós devemos ou não fazer algum tipo de negócio com a China eu não sei que nem nenhum negócio mas o que tem que mudar era a tendência a ser o nosso grande parceiro comercial ser a China e a ideia é que o Brasil depende da China não depende da China a China depende de nós a China seus alimentos brasileiros morrem de fome mas o que o ministro disse e o que eu concordo inteiramente é que nosso grande parceiro deve ser o que é tradicionalmente que esse é o mundo imposto central somos as Unidas Europa etc e não abrir um termo para a China que é um país comunista que está comprando várias nossas estatais a preço de nada estava comprando e não era privatização era uma estatização ao contrário portão entregando as hidroelétricas a linha de transmissão etc a quê? a uma estatal chinesa além de mais não abrir completamente o comércio do Brasil para os produtos chineses acontece lá é trabalho escravo são 12 horas por dia 7 dias por semana e não tem legislação trabalhista nem nada então toda a indústria testa aqui do estado de São Paulo está vindo a falência por que? o caso do chinês chega um preço muito mais barato muito mais barato escravo sapatos a região de Franca mais de 60 mil empregos perdidos por que? o Brasil que era grande portador de sapatos agora compra sapatos chineses é justo fazer isso com o povo brasileiro? com toda a mão de obra brasileira? não isso isso diz com toda razão não podemos ter um grande parceiro porque uma nação em que há trabalho escravo e haver uma desestatização no Brasil vai restatizar um poderio internacional que se chama da China um partido comunista quem manda na China é partido comunista chinês que persegue a igreja católica tem por uma tirania e se a fazer qualquer coisa errada pena de morte um tiro na nuca e quem paga avala é a família eu acho muito engraçado qualquer tiro vira um pouco mais forte eles já estavam guardados no tempo da Cusã Polônia Hungria e o Paracurácia esse país todo o leste europeu não são países extremos novos nazistas que não querem festejar 500 muçulmanos não defendem suas fronteiras não defendem suas tradições ou o Pará e o Brasil saiu do acordo migratório com toda a razão é claro não se abrir para a contratação dele que é migrante que o Brasil sempre fez mas não é uma invasão como estava indo a levar para agora e como estão querendo fazer no Brasil e cheio de muçulmanos que vem e querendo impor a sua lei não o imigrante quando chega a uma nação tem que se adaptar a cultura o modo ser a nação a nação tem que poder preservar suas tradições o índio peço o que eu tenho dar de a grana para ter feito a pergunta para desabafar o que eu tenho na alma boa tarde uma satisfação também o nome é Matheus Lemos tenho 23 anos e faço relações internacionais pegando o grande com os meus últimos dois colegas que acabaram de fazer uma pergunta vossa alteza eu queria saber a opinião do senhor como reagiria o mercado e a comunidade internacional com a restauração da monarquia no Brasil a restauração da monarquia no Brasil como reagiria a comunidade internacional e o mercado certamente bem porque veria uma restauração da monarquia uma garantia de estabilidade e de continuidade algum tempo atrás eu comprei por acaso eu amo com o líder do concorrente político norte-americano do partido republicano isso como sabe o partido republicano são responsáveis e ele eu já tinha estado com ele outras vezes ele foi providencial encontrar o que eu tenho para a Viena e vai haver uma reunião internacional de todas as lideranças de vários países lideranças mais intelectuais políticas etc eu acho importantíssimo que eu metemos para a nação de nos anos em cinco também o programa também o programa de viagem vai estar em Viena e ele já que ele faz pensadores ele faz o governo naquele tempo o teólogo do governo americano que é plenante regra nisso ele fez a apresentação foi logo em 1991 no momento em 1991 quando havia o plebiscito algum tempo depois o que ele disse ele disse olha nós norte-americanos estamos muito interessados no equilíbrio geopolítico no mundo e nós consideramos a condição para manter o equilíbrio geopolítico nas três Américas é uma restauração da monarquia no Brasil porque quando houve uma restauração da monarquia no Brasil senão não temos segurança não tem estabilidade não tem garantia para os dois o governo eles veem o principal convite de política americana e é com bons olhos uma restauração da monarquia no Brasil a mesma coisa pode dizer não é isso em Europa em outros lugares não é verdade não é um problema haveriam sim alguns republicanos socialistas comunistas que vêm a boca no mundo como estão aqui a imprensa não perca uma ocasião de criticar o governo da São Paulo que jornal que as nossas informações nos primeiros oito dias do governo Bolsonaro todo dia atacam o governo Bolsonaro todo dia até agora todo dia atacam o governo Bolsonaro a qualquer pretexto foi da voz eu estou muito bem feita cinco minutos mas muito objetiva defender a família defender as garantias institucionais etc etc o seguinte ajustado são como não 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 deu meta um fracasso um fiasco meu nome é Guilherme Afonso eu formação minha da Universidade da Bahia jornalismo faço parte do movimento monarquista de Taubaté secretário lá minha pergunta é hoje nós temos os monarquistas cada um pode assumir o seu partido pode assumir a sua posição posição política que nós dizemos porque a forma de Estado nós pensamos diferente nós pensamos monarquia como que a Casa Imperial como que o Senhor mesmo enxerga as eleições legislativas da Câmara Federal e do Senado haja visto que nós temos um cenário um pouco tenebroso com o Maia e com o Renan Calheiros talvez no Senado e aproveitar fazer mais um ganchinho qual que seria a visão política que também que Dom Luiz Felipe teria acerca disso e se já existe algum posicionamento político para nós monarquistas também podemos nos apoiar e poder estudar essa questão obrigado Alteza o Renarca tem que ser necessariamente super partidário ele tem que estar acima dos partidos não pode ser desse ou daquele partido agora ele tem que ser super partidário de partidos políticos mas ele tem que saber defender aquilo que corresponde ao direito natural porque há certos direitos que não são uma concessão de Estado um direito que antecede um Estado resulta do que? da cor pode pode mudar a criação por exemplo o direito à vida o direito à vida não é uma concessão de Estado o direito à constituição de famílias não é uma concessão de Estado o direito ao trabalho não é uma concessão de Estado o direito ao Estado quem foi? foi o criador então nossa posição não é uma concessão de partido nem desse nem daquele mas nós temos uma posição muito clara a respeito daquilo que é o direito natural daquilo que é o direito natural resulta resulta não de uma caixa uma carteira de humana da Revolução Francesa que aliás não sei se sabe foi escrito em fatios império humana na naquela imensa da carne de piscina que eu recebo de Revolução Francesa mas os verdadeiros direitos que nós temos enquanto criaturas de Deus aí nós temos inflexíveis nós não podemos ceder porque senão há bordo o direito à propriedade o direito à propriedade o que é? o direito à propriedade resulta nessa boa ordem a divisão mais curta do direito à propriedade qual é? o Papa Leão 13 está em Cigar Réu no lugar o direito à propriedade é trabalho acumulado como eu sou livre eu sou inteligente eu sou criatura de Deus o fruto do meu trabalho é meu não é do Estado o direito à propriedade é trabalho acumulado o Estado não tem o direito de me conquistar esse trabalho mas o Brasil não está 40% 50% qualquer coisa que eu pareço são 40% farmácia você vai na farmácia aquele papelzinho que a notinha tem quantia tem imposto em geral tem 99% compra na farmácia imposto você compra os direitos brasileiros nós podemos resumir esses direitos social três pontos que eu já disse a vida da concepção a morte natural casamento não só mãe e mulher e o sagrado direito dos pais educar seus filhos o ponto econômico três pontos liberdade ativa propriedade privada e o princípio subvideralidade subvideralidade o princípio segundo o qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não puder fazer por si deve haver Estado mas tem que ser pequeno tem que ser leve tem que agil tem que dar os grandes roubos e não querer regulamentar toda a nossa vida o Papa que é Bento XVI uma estigma chama Deus Careta Veste disse também uma coisa que eu gosto muito nós não necessitamos de um Estado que queira regulamentar toda a nossa vida e os franceses estão saindo das ruas agora protestando com leites amarelos deve ter visto na jornada na televisão e o pequeno prato deixa-nos viver e passa chega no rolamento é uma coisa que eu estou risco é vontade de passar também e charme ou destruí no queimã 90% dos radares nos Estados e o Estado acha que ele vai regular tudo se resolve com leis com regulamentos no Brasil de 1988 até hoje quanto a atual constituição até hoje são mais de 5 milhões de leis regulamentos portarias etc para o que? para nos enfermos da vida sobre a sua pergunta é a minha pergunta também era sobre isso mas nós queremos saber uma grande dúvida de nós que somos monarquistas e principalmente da juventude monarquista qual que é a posicionamento mesmo sendo suprapartidária de vossa alteza a respeito dos presidências do cenário e da câmara baixa qual é o candidato que garanta esses direitos essenciais que eu tenho três pontos social vida família e educação direito e livre-adentrativo propriedade privada e função subterrânea do Estado do Estado e aí eu respondo só querendo abusar mas acho que todo mundo quer fazer essa pergunta existiria possibilidade talvez nesse ou talvez na próxima legislatura existe alguma coisa falada não oficialmente mas alguma coisa sobre uma possível pré-candidatura de Dom Luiz Felipe a presidência da casa não desculpe da casa que eu digo da casa da câmara que eu digo da casa legislativa da câmara se escolherem é uma escolha livre aí nós não vamos interferir porque é maneiro escolha entre eles nós temos que fazer a intenção desde que esteja para garantir esses direitos fundamentais Obrigado A última pergunta Eu queria saber por que na ocasião do golpe republicano a pessoa do imperador ela parecia assim um pouco frágil digamos assim porque foi meio que rápido mobilizar o exército mobilizaram ali os nobres e tal será que ele não pensou um dia que ele poderia ter essa intervenção e ele não pensou assim eu vou me resguardar um pouco com alguma tropa alguma algum porque assim era um negócio tão firme mas naquela ocasião pareceu caiu assim feito uma folha foi uma coisa tão rápida como que ele poderia ter resistido poderia ele está muito doente ele está muito diabético naquele termo não havia insulina e a diabética é uma doença que abate muita pessoa sobretudo não tem insulina bom e está apareceu dois anos depois mas ele também foi um termo de surpresa pelo golpe de Estado Deodoro não era Marechal Deodoro não era republicano era monarquista era uma carta na história o histórico dele a pessoa sobrinha o produtor não sei que ele disse meu filho não tiveram depois republicano repugio desgraça completa é uma mesma coisa mas depois dos livros pelos outros então isso é tudo uma história o tempo vai passando não vou contar mas depois dos livros dos outros conspiradores e tinham a guarnição do Rio segundo o Manoel essa história militar tinha 30% da guarnição do Rio e ele tinha oficialidade que tinha dominado essa pessoa que estava ligando a conspiração e com a ilusão de que tem um regime democrático sempre é igual aos outros maçons ele está fora do curso da história da monarquia etc todo o povo olha ali mas o chefe de Estado lá, lá, lá pouco a maior república Deus o que deu mas ele quando ele deu e a princesa Isabel diziam um empreendedor não, não vamos não vamos para o Rio vamos para Minas e aí se restaura a monarquia mas ele um pouco na sua bondade ele disse não quer que derrame sem problema da minha causa vamos acertar a parqueza dele é um postagem psicológico dele mas eu considero que ele fez muito bem e resisti porque correu muito sem a correlação da república e o Brasil sofreu muito com essa correlação da república muito obrigado muito obrigado chegamos a hora abrazada duas horas da tarde agradecemos a Dom Bertrande de Orleãs e Bragança da Penso Imperial e Real do Brasil pelas magníficas palavras pelo carinho e o amor ao Brasil e a todos nós agradeço toda a mesa de honra todos os organizadores lembrando também o Nilson Evangelista e sua senhora que tão carinhosamente fez preparou os ornatos do BG também acompanhando o doutor Benedito Veloso da Academia Jacareense de Letras e também o doutor José Luiz nós temos o senhor Emílio Delphino de Souza Neto e o senhor Celso Gonçalves agradecemos também o Instituto Burke conservador na figura do senhor Wagner Lima que nos trouxer os livros e a cada uma das vossas pessoas por estarem aqui nos levando com entusiasmo a bandeira do Brasil monárquico do Brasil real do Brasil acima de tudo apenas a parte de Deus muito obrigado boa tarde a todos sem dúvida agradecendo como o doutor o doutor o doutor ao Tiago nosso jovem Tiago Araújo Daniel Andrade o senhor o pessoal do roubo também todos que ajudaram é difícil começar a enumerar a nomear porque a gente acaba esquecendo de alguma muito obrigado agradeço 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 muito obrigado muito obrigado Obrigado.